Senhoras e senhores, boa tarde. Para continuarmos com as apresentações da Oficina da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária, daremos início ao tema da tarde com Global Benchmarking Tool, GBT. Para tal, convidamos o assessor-chefe da Assessoria Internacional da Anvisa, o senhor Leonardo Rosa e a coordenadora do Sistema de Gestão da Qualidade da Anvisa, senhora Patrícia Serpa. Muito boa tarde a todos. Então, eu sou o chefe da Assessoria Internacional da Anvisa e hoje eu vou fazer um comentário sobre um dos nossos projetos estratégicos, que é a avaliação do sistema regulatório brasileiro pela Organização Mundial da Saúde com o objetivo de que o Brasil seja incluído na lista de autoridades de referência da OMS, da Organização Mundial da Saúde. E eu já chamo a atenção para o título da minha fala, porque nós não estamos falando da avaliação da Anvisa ou da avaliação de algum ente em particular, mas de uma avaliação do sistema regulatório brasileiro. Na lista da Organização Mundial da Saúde, vão constar os países, apesar do sistema da OMS falar em autoridade, autoridades listadas pela OMS, o WHO Listed Authorities, que está aí no título do slide, é uma avaliação do sistema regulatório nacional e quem figura lá é o país. Então, esse processo tem origem numa demanda de países em desenvolvimento, inclusive do Brasil, que questionavam o critério de autoridades reguladoras estritas, o conceito de autoridades reguladoras estritas, as famosas Stringent Regulatory Authorities, porque nunca houve uma clareza de quem poderia se tornar uma autoridade estrita no conceito da OMS. Então, houve um envolvimento do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Saúde, de uma série de autoridades brasileiras e uma união, inclusive, com outros países questionando esses critérios. Em 2014, já são oito anos, mais de oito anos, que é maio de 2014, em 2014, a OMS aprovou essa resolução 6720, que pretende fortalecer os sistemas regulatórios para produtos médicos, no caso, tanto medicamentos e vacinas quanto dispositivos médicos, em etapas, e procura criar um sistema transparente para reconhecer as autoridades que operam num nível elevado, as autoridades que podem ser referência internacionalmente, e também para identificar fragilidades e oportunidades de melhora nos sistemas regulatórios como um todo, de todos os países. A ideia da OMS é que todos os países do mundo possam ter sistemas minimamente funcionais e estáveis. Alguns desses sistemas vão ser reconhecidos como sistemas de excelência, e os outros vão ser sistemas estáveis que vão garantir a qualidade, segurança e eficácia dos produtos, tanto medicamentos e vacinas num primeiro momento, como produtos relacionados ao sangue num segundo, quanto dispositivos médicos num terceiro estágio mais para frente. E a OMS foi engenhosa ao criar a ferramenta de avaliação global, a Global Benchmarking Tool, que é uma ferramenta pública, transparente, conhecida, com critérios de avaliação claramente estabelecidos, e que as autoridades podem testar, autoavaliar-se, testar o seu grau de adesão à ferramenta, e implementar medidas corretivas que sejam necessárias. Os objetivos de ter uma lista de autoridade, por que a Organização Mundial da Saúde, lá em Genebra, está preocupada com isso? Então, alguns dos objetivos são ter esse processo transparente, um processo que seja baseado em evidências, que não seja uma decisão meramente política, de que o país A entra na lista e o país B não entra na lista por uma questão meramente política, promover o acesso e a oferta de medicamentos e vacinas para a população mundial como um todo, e contribuir para o uso mais adequado dos recursos humanos, dos reguladores, por meio de medidas de confiança regulatória, por meio de medidas de reliance. Então, a ideia é que os reguladores possam confiar, como já há hoje esse movimento, vocês, enfim, certamente sabem, em vários países do mundo, os produtos aprovados por autoridades, stringent, por autoridades de alta vigilância sanitária, têm um acesso facilitado, um acesso abreviado, ou mesmo uma entrada automática em determinados mercados. Aqui, na América Latina, isso acontece, enfim, há países que não têm um sistema de registro sanitário estabelecido, então, basicamente, se o produto for aprovado por uma autoridade de alta vigilância, esse produto pode entrar no mercado, se ele não for aprovado, enfim, aí ele está sujeito a outros critérios. Então, a ideia da OMS é promover a confiança, promover a confiança regulatória, incentivar a melhora dos sistemas nacionais, então, um país que seja avaliado num primeiro momento, num grau de maturidade, um ou dois, a organização deve criar mecanismos de apoio para que ele venha atingir um nível funcional, que é o nível 3 na avaliação, apoiar decisões de compras de produtos médicos pelos diferentes organismos da ONU, ou fundo rotatório OPAS, ou, enfim, como vocês sabem, há uma série de mecanismos de compra e distribuição de produtos para a saúde, de medicamentos, vacinas e dispositivos médicos, cujo critério é a pré-qualificação pelo OMS, ou, eventualmente, o critério é o registro, a aprovação numa autoridade reguladora considerada de referência. Nesse ponto aqui, eu queria destacar uma relação muito importante da existência de uma lista de autoridades reguladoras com o próprio setor regulado, com o interesse da própria indústria brasileira, da indústria estabelecida no Brasil. Uma vez que o Brasil esteja listado como autoridade de referência, é bastante adequado prever, acho bastante razoável prever, que os produtos brasileiros, os produtos registrados pela Anvisa, por exemplo, possam ter um acesso facilitado em terceiros mercados. Essa é uma demanda que nós, aqui na agência, e, em particular, na assessoria de assuntos internacionais, nós recebemos do setor regulado, ou seja, por que o país X aceita os produtos registrados por uma determinada autoridade e não aceita os produtos registrados pela Anvisa. Então, nós temos uma sinalização de diversos atores nesse processo que a entrada do Brasil nessa relação de autoridades de alta vigilância certamente facilitará o acesso dos produtos produzidos aqui, dos produtos regulados e aprovados pela Anvisa. E, assim, obviamente, esse último ponto desse slide, promover a equidade na saúde, melhorando o ambiente de inovação, favorecendo o acesso a produtos com melhores preços e garantindo as condições de qualidade e segurança e eficácia desses produtos. Hoje, a OMS tem uma lista provisória de autoridades. Esse é um print da página da OMS onde consta a informação sobre as autoridades listadas. E, hoje, o Brasil está listado como uma autoridade de transição. O que significa ser uma autoridade de transição? O Brasil é um país qualificado pela Organização Pan-Americana da Saúde como um país de alta vigilância, como um país nível 4, uma autoridade de referência da OPAS. E o Brasil também é uma autoridade funcional para o registro de vacinas. Então, nós entramos por dois critérios, nós entramos na lista transitória. Isso significa que, hoje, nós somos uma autoridade de referência, mas nós teremos que nos submeter a uma avaliação. Nós teremos que receber aqui, no Brasil, uma visita de inspeção conduzida pela Organização Mundial da Saúde que vai verificar o nosso grau de cumprimento dos indicadores, dos requisitos que a ferramenta de avaliação estabelece. de transição. Então, como é que um país se manterá, nós estamos na lista de transição, como é que um país se manterá na lista e será reconhecido como autoridade de referência? Nós temos que ser avaliados com base na ferramenta de avaliação global e numa avaliação de performance que também é pública, também já está disponível no site do OMS para consulta, também tem critérios razoavelmente transparentes de avaliação e esse conjunto um grau de maturidade adequado na ferramenta de avaliação global e a demonstração, a avaliação da performance é isso, é a demonstração de que efetivamente os requisitos jurídicos, a nossa base de regulamentação, o nosso funcionamento, que o GBT vai mostrar que nós temos políticas de transparência, que nós temos políticas de, enfim, nos diferentes quesitos que são avaliados pelo OMS, que essas políticas efetivamente estão implementadas e funcionam e funcionam da maneira que a OMS entende que seja adequada, então essa é a avaliação dos indicadores de performance e com isso nós poderemos permanecer na lista ou sermos retirados, deixando claro aqui que nas reuniões que nós temos participado com a OMS, a OMS está sendo muito transparente no sentido de que as autoridades transitórias serão avaliadas com rigor, então que nós não devemos nos valer do fato de estar na lista transitória para contar que permaneceremos lá. Um rápido comentário sobre o GBT, eu sei que a Graziela hoje de manhã já mostrou as nove funções regulatórias, então vocês vejam aí, nós temos desde uma avaliação do sistema regulatório nacional como um todo, previsibilidade, enfim, transparência, etc, e as diferentes funções regulatórias específicas, do registro, a vigilância, a inspeção, e duas funções regulatórias que tocam muito em vocês, que tocam muito nos laboratórios, que a Patrícia vai detalhar um pouco mais em seguida, que é a função de liberação de lote e de laboratórios, laboratory testing. Então, acho que acabou, a minha apresentação, acho que era o último slide, enfim, então, eu, com essa minha fala inicial aqui, eu gostaria de deixar claro para vocês esse contexto que está por trás da criação da ferramenta, ela é resultado de um esforço de países em desenvolvimento como o Brasil, que buscaram dar mais transparência a esse processo, ela não é um selo de qualidade exclusivamente, ainda que seja, é óbvio que os países que estiverem listados lá terão, estão listados porque tem a qualidade da sua regulamentação reconhecida, mas ela tem implicações diretas, concretas, tanto para a vida do cidadão, ou seja, o quanto o acesso aqui no sistema único de saúde, enfim, o acesso brasileiro a produtos poderá ou não ser facilitado pelo nosso ingresso, quanto para o setor regulado, para o nosso setor produtivo que poderá ter um acesso mais facilitado a terceiros mercados. E ela é uma avaliação nacional, uma avaliação que certamente envolverá não uma visita a todos os laboratórios, mas certamente envolverá visita a laboratórios, certamente envolverá visita, vigilâncias sanitárias locais, a exemplo do PIX, que também tem esse tipo de avaliação do sistema como um todo, do sistema em todos os seus níveis e com todos os atores envolvidos. Então, para ficar fiel aqui ao uso do tempo, eu passo a palavra à Patrícia. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Sou Patrícia Serpa. Hoje eu trabalho como coordenadora do Sistema de Gestão da Qualidade da Anvisa. Foi uma área recentemente criada e o motivo da criação dessa unidade, que é uma unidade vinculada ao diretor-presidente, justamente em função da candidatura da autoridade sanitária brasileira para ser a autoridade de referência do OMS. Então, a gente viu a necessidade de se criar uma área na Anvisa também para a implementação do sistema da qualidade. e hoje eu vou falar um pouquinho, eu vou detalhar um pouquinho mais o que o Leo já falou em relação aos critérios que são utilizados pela OMS para avaliação das autoridades, especificamente a parte de laboratório e de liberação de lote. Lembrando que essa função liberação de lote está relacionada somente a vacinas. Bom, aqui eu fiz bem um resumo porque se a gente for entrar no detalhe do documento, ele é bem extenso, mas está acessível, é público. O GBT é estruturado em funções, são essas nove funções que eu mostrei antes e dentro de cada função a gente tem indicadores e subindicadores dentro deles. Para cada indicador tem alguns subindicadores. Então aqui a gente tem listado para a função de laboratório, teste de laboratório, são dez indicadores principais e dentro dele tem 28 subindicadores no total. Então o primeiro indicador sempre é, de cada função é aquela parte bem geral, se existe um dispositivo legal que estabelece a existência de um laboratório de saúde pública, a estrutura desse laboratório é uma parte bem legal mesmo, legal e regulamentar. O segundo indicador fala mais da questão de estrutura organizacional, então como é que seria a estrutura, aí já pega inclusive de coordenação, a gente fala da GELAS aqui, de coordenação dos laboratórios até o laboratório em si, se ele tem a estrutura adequada, bem estabelecida, as responsabilidades de cada um, tanto aqui centralmente na coordenação quanto nos laboratórios. O terceiro indicador fala de planos e políticas no laboratório, ainda muito relacionado com procedimentos de priorização de análise, verificação ou validação de método, padrões, uso de padrões, resultados fora de especificação, enfim, procedimentos gerais, políticas que o laboratório adota para essas questões dentro do laboratório. O quarto indicador fala de recursos humanos, então eles avaliam se existe a quantidade suficiente e as pessoas têm a competência necessária para realizar suas atividades. falam um pouco também da descrição de cargos e funções no laboratório com suas responsabilidades bem definidas e planos e registros de treinamento. O quinto entra na parte de infraestrutura geral, calibração, qualificação e manutenção de equipamentos. o sexto aí já vai bem para procedimento bem específico, então se para a execução das suas atividades o laboratório tem procedimentos, então desde o recebimento de amostra, armazenamento, realização de análise, comunicação dos resultados, manuseio dos materiais, acesso à documentação, de referência, enfim. O sétimo fala de comunicação, da forma como o laboratório comunica as suas atividades com o público e o oitavo é o monitoramento de desempenho. Então, se ele tem uma base para todos os produtos que foram testados, uma avaliação de como está sendo o desempenho desse laboratório, uma avaliação global interna, e um item, eu vou depois detalhar mais, a parte de participação em teste de proficiência e indicadores de desempenho para os processos, para as atividades relacionadas ao laboratório. O indicador nove fala de saúde e segurança ocupacional, armazenamento, manuseio e descarte de substâncias perigosas, programa de segurança, requisitos para vacinação, e o décimo fala, quando é o caso, a terceirização de análise. Então, quais são os critérios seguidos pelo laboratório para isso? Eu acho que não é o caso aqui no Brasil. Bom, esses são os de laboratório, aí eu vou passar rapidamente também para a função de liberação de lotes, que nesse caso, no Brasil, se aplica somente ao INCQS, que é a liberação para vacinas. Bom, é a mesma coisa, aqui são menos indicadores, então não tem toda aquela avaliação da estrutura do laboratório, que já vai ter sido feita na função regulatória anterior. Então, aqui são seis indicadores divididos em 17 subindicadores. O primeiro, a mesma coisa, sobre a questão legal, de ter a previsão legal para a liberação de lote. O segundo, também mais relacionado à estrutura organizacional, comunicação entre todas as entidades envolvidas, por exemplo, para a liberação de lote, todos que têm que ser comunicados nessa cadeia ou dentro da autoridade reguladora como um todo, em relação aos resultados da liberação de lote. recursos humanos, então, mesma coisa, suficientes e competentes, então, é bem semelhante esse aqui em todas as funções. Procedimentos, também, relacionados à liberação de lote, a forma, também, de comunicar suas atividades e monitoramento do desempenho, também, dessas atividades de liberação de lote. Bom, então, esses são os indicadores que o GBT traz, e ele é uma ferramenta até bastante didática, se vocês tiverem tempo de olhar, no sentido que ela, para cada subindicador daquele, tem lá qual é o objetivo dele, uma descrição dele, sugestões de evidências para se revisar o que um auditor da OMS, esse tipo de evidência que ele revisaria, para a gente dar uma boa noção de o que se espera ali, e também dar o grau de maturidade, para cada subindicador tem um grau de maturidade que vai de 1 a 4. Então, ele é um documento que, por si só, ele é bem explicativo, dar um guia nesse sentido. Como o Leonardo falou, a segunda etapa de avaliação é a avaliação de desempenho, de performance das autoridades. E aí, isso é um outro documento que foi acrescentado mais recentemente, ano passado, pela OMS, e ele vai esmiuçar um pouco mais o... tentar avaliar no conjunto a autoridade ou o laboratório, atendendo aqueles critérios do GBT, se aquilo, de fato, traz um bom desempenho para aquele laboratório. Esse é mais ou menos o objetivo disso. E aí, existem dois documentos. Um é... Esse primeiro fala de como a autoridade... O processo como um todo, como ela submete o pedido para ser avaliada, enfim, para ser uma autoridade listada. E o segundo, ele detalha os indicadores de desempenho. E é na mesma linha do GBT, eles são bem instrutivos, no sentido de... tem o indicador e tem também o objetivo do indicador, uma descrição, evidências para serem revisadas. Ele traz toda uma orientação do que se espera que se avalie para a nossa interpretação também, para saber o que precisa ser feito. Bom, uma informação importante para os laboratórios é que essa ferramenta, ela já diz que laboratórios pré-qualificados pela OMS para medicamentos não precisam ser avaliados. Aí é o que se aplica ao Brasil, no caso. Laboratórios contratados pela OMS para vacinas também não. E aí, nesse caso, o Brasil não tem nenhum laboratório que é contratado para vacina. A gente tem uma pré-qualificação para vacina, mas não se aplica. E os laboratórios atestados pelo IDQM também não precisariam ser avaliados. Então, no caso do Brasil, para a parte de medicamentos, são três laboratórios que não precisariam ser avaliados para medicamentos, especificamente. O INCQS, a FUNED e Goiás. Não precisariam ser avaliados para medicamentos. O INCQS ainda precisa ser avaliado para vacinas. os outros critérios, então, a gente não se enquadraria. Bom, e aqui, só para explicar como é que são divididos esses indicadores de desempenho, aqui tem uma tabelinha com todas as funções regulatórias, aquela que a gente mostrou, e ali os indicadores de desempenho, que é a coluna do meio, e as ferramentas de desempenho. Então, esse último guia que eu mostrei, ele traz duas coisas, indicadores e ferramentas que avaliam o desempenho. No caso de laboratório, existe um indicador novo e uma ferramenta de desempenho para avaliar o laboratório, além de todos os critérios do GBP. Então, em relação ao critério de desempenho, ele trata de uma avaliação, um mecanismo de controle externo do laboratório. E, assim, diretamente, ele está querendo falar de participação em esquemas de teste de proficiência, que provavelmente vocês vão ter que debater um pouco depois. não é a minha área, eu não sou especialista em laboratório, mas eu sei que isso é um ponto crítico, até andei conversando com umas pessoas e soube que já houve um esquema de teste de proficiência que a USP, a farmacopéia, auxiliava, junto com o OPAS, enfim. Mas isso já foi descontinuado tem um tempo e é um critério. ele está, inclusive, no GBT e ele é ampliado aqui nesse indicador de desempenho onde a UMS quer realmente ver se a gente está consistentemente participando de testes de proficiência. Então, ele dá umas opções, enfim, porque o termo teste de proficiência tem, obviamente, uma implicação bem específica, mas poderia ser outras formas de se fazer, mas se não for teste de proficiência tem que haver uma justificativa de que a outra forma também atenderia. É um ponto aí que vou deixar para vocês discutirem. Bom, e a ferramenta é a outra que eu falei, existem os indicadores e ferramentas. A ferramenta é uma ferramenta basicamente que os auditores da UMS vão usar para visitar os laboratórios. não é uma visita, é uma auditoria dos laboratórios. Então, ao mesmo tempo que eles vêm, vão nas autoridades sanitárias, no caso, vão provavelmente em todas as esferas e também vão fazer uma visita a uma auditoria nos laboratórios. Essa ferramenta é o que eles utilizam meio que para checar o atendimento do laboratório aos critérios. então, é um checklist dividido em três partes, A, B e C. A primeira parte, então, são várias perguntas relacionadas ao sistema da qualidade. Não tem nada, acho que muito novidade para vocês em termos do que é ISO 17025. Não tem nada demais em termos de sistema da qualidade. O B, ele trata, é uma ferramenta que fala de competências bem definidas. E ele, basicamente, são perguntas que vão, na verdade, a ideia é que o auditor avalie a pessoa executando a função e ver se ela é competente para fazer aquilo. Então, meio que, bem na prática, um experimento prático para avaliar a competência. e o C, aí ele já é uma avaliação do resto, vamos dizer assim, da ISO 17025, ou ferramenta que a Gelasa utiliza, que esse RDC quer, enfim, mas já é uma avaliação completa das atividades laboratoriais, aí um checklist bem completo, tirando a parte da qualidade e de avaliação das competências. Então, é uma ferramenta que vai ser aplicada, eu tenho participado de algumas avaliações da OMS em outros países, e o que eles falam, eu tenho perguntado como é que vai ser num país grande como o nosso, que tem laboratórios oficiais em vários estados. no caso, especificamente para o GBT, a candidatura seria para medicamentos e vacinas, então, vai afetar os laboratórios que analisam medicamentos e vacinas. E a OMS tende a fazer, segundo eles, selecionar aleatoriamente um laboratório, mas um certo viés no sentido de ver, por exemplo, um laboratório que faz análises mais completas, de repente, de um medicamento, ou que faz uma quantidade maior de análises, então, e a gente não tem como saber qual seria o laboratório, eu imagino que isso seja uma pergunta. Eles devem avisar, segundo eles, em torno de duas semanas antes qual é o laboratório que vai ser auditado no momento que isso acontecer. então, enfim, são vários pontos. Eu imagino, não sei se já tiveram contato com o GBT, a ferramenta em si, o PE é novo, talvez vocês não tenham ainda tido contato, mas vale a pena ler. A ideia é passar uma visão geral, eu acho que, de qualquer forma, essa ferramenta ela propicia, faz com que a gente saia um pouco da zona de conforto e procure melhorar, assim, eu vejo pela experiência que eu tive com o PIX, também, para a gente ser, eu estava na inspeção na época, e foi muito bom, a gente cresceu muito, assim, na área de inspeção, no Brasil inteiro, eu não falo só Anvisa, mas foi todo o sistema, foi toda uma movimentação que a gente fez, melhorou muito o nosso processo de inspeção, de qualificação de inspetor, em função de coisas como essa, de situações como essa, eu acho que pode ser uma grande oportunidade para os laboratórios também. Esse era o último. Isso é isso. Obrigada. Neste momento, abriremos para a participação da plateia. E aí Desce, desce. Desce, desce. Para outros produtos da área de saúde, produtos para consumo humano, para alimentos, de modo geral. É isso mesmo que veio o questionamento mais importante em relação a tudo isso. Alô? Bom, obrigado. Já existe uma ferramenta pronta que inclui, além de medicamentos e vacinas, produtos de sangue. Está sendo concluída uma ferramenta para dispositivos médicos. Já está pronta a ferramenta. E, por enquanto, esse é o escopo que a OMS está trabalhando. Que a ideia da OMS é focar no acesso a esse tipo de produto. Medicamentos, vacinas, produtos relacionados ao sangue e dispositivos médicos. Obrigada. Boa tarde, Célia Romão, do INCQF. A gente já vem trabalhando bastante nesse sentido do GDT. É bastante complexo. Desde você entender o documento até poder estar cumprindo com aquilo que é previsto. A gente tem trabalhado bastante. Agora, surgiu esse outro, que é o PE. É isso? Então, a gente agora tem... Seriam dois documentos. Ficou meio confuso a respeito disso. Então, é esse documento do IBDT mais o PE. Então, a gente vem trabalhando a parte de medicamentos. Como já foi falado, nós somos pré-qualificados, mas na parte da vacina. Apesar de a gente ter participado do programa de pré-qualificação do Brasil na área de vacinas, mas nós não somos especificamente, porque tem bastante trabalho em relação a essas áreas. Tem algum prazo sobre essa visita já, sobre essa inspeção aos laboratórios? A lista transitória tem validade de cinco anos a contar de março de 2022. Então, até fevereiro de 2027 nós estamos na lista transitória. A OMS tem dito que não quer que as autoridades deixem para pedir a sua visita no final do prazo, porque elas cairão. Quem não for auditado sairá da lista em fevereiro de 2027. Nós, aqui na Anvisa, estamos trabalhando com, na implementação do sistema de gestão da qualidade, que está sob responsabilidade da Patrícia, nós estamos trabalhando com o horizonte de final de 2023, ou seja, mais um ano para fazer as nossas tarefas, né? Porque nós também temos muitas medidas a implementar. Então, respondendo objetivamente à pergunta, algumas autoridades já foram avaliadas, Coreia do Sul, Singapura, já foram avaliadas, alcançaram o nível de maturidade 4. Algumas autoridades nós sabemos que estão muito próximas do processo de avaliação, os europeus devem ser avaliados no começo do ano que vem. Essa é uma informação, enfim, informal, extra-oficial, mas eles devem ser avaliados no começo do ano que vem. E a expectativa da OMS, em conversas conosco, é que nós, o Brasil, possa se candidatar em algum momento entre o final de 2023 e o começo de 2024. Porque eles já sinalizaram que é importante que as autoridades se candidatem logo, né? Inclusive, isso, obviamente, não está escrito em nenhum documento, mas nós sabemos como esses processos de avaliação funcionam. Eles tendem a elevar os critérios de exigência conforme a ferramenta vai amadurecendo e conforme os inspetores, os auditores vão amadurecendo, né? Inclusive, o fato de terem sido criados os indicadores de performance depois do GBT ter sido divulgado só no ano passado, é porque esse processo realmente é um processo em construção, pela própria Organização Mundial da Saúde, né? Eles que são os donos do processo. Esse é um processo em construção que eles estão amadurecendo com o tempo. Então, a preocupação que nós temos aqui na Anvisa é que se nós deixarmos para submeter uma candidatura muito para frente, muito próximo do prazo, ou nós podemos não ser avaliados a tempo, porque eles têm que avaliar um volume grande de países, ou os critérios de avaliação vão se tornando, tendem a se tornar, enfim, não é uma regra, mas eles tendem a se tornar mais duros, mais rigorosos. Então, o nosso horizonte de tempo seria algo em torno do final do ano que vem ou primeiro semestre de 2024. Pelo menos num primeiro exercício. Obviamente, isso vai ter que ser ajustado, tanto internamente quanto com todos vocês, com todos os entes que estão envolvidos no processo de avaliação. Alô? Ah, agora foi. É Glauco Funed, Larcem Minas. É só uma curiosidade, né? Como já existem três pré-qualificados que não precisam passar por isso tudo, na hora que o Brasil se candidatar, tem a obrigatoriedade de todos os laboratórios que não são pré-qualificados participar do sorteio de auditoria? Não pode simplesmente a Anvisa falar que já temos três e a gente trabalha só com esses três? É só uma pergunta. Bom, é só ser... Realmente, vocês todos os outros poderiam deixar de fazer análise de medicamento e vacina, né? Eu acho que... Enfim... Mas, no caso, a Funed não precisaria ser auditada pela OMS, porque ela já é pré-qualificada. Mas teria, ela entraria, eles checariam, eu já me adiantaram isso, a parte da proficiência, tá? Para todos. Para todos. Nós agradecemos a participação de todos, agradecemos também aos nossos palestrantes, e ouviremos agora a palestra Sistema de Calibração e Manutenção de Equipamentos, conduzida pela assessora de planejamento do LACEM Rio de Janeiro, senhora Geisa Coelho. Boa tarde a todos. Meu nome é Geisa Coelho, sou administradora com habilitação e atuação nos serviços de saúde. Atualmente, como assessora de planejamento e responsável pela gerência da qualidade do LACEM do Rio de Janeiro, que está sob direção da doutora Andréa Cony, a qual eu agradeço o convite de estar aqui hoje. E a gente vai apresentar aqui uma pequena ação do LACEM do Rio de Janeiro, que tem apresentado os bons frutos para a unidade. Essa ação ganhou muita força com o nosso momento preparatório para a auditoria da Anvisa, que foi realizada esse ano. Por isso, o projeto piloto está concentrado ali na área de alimentos, na área sanitária ambiental. E isso enfatiza a importância das auditorias, tanto internas quanto externas, não como uma caça às bruxas, mas como um sistema que nos faz melhorar, nos faz andar para frente. Bom, a evolução tecnológica está presente nos nossos dia a dia, mudando as nossas ações completamente, tanto na área profissional como pessoal. E a área da saúde não foge disso. Na área médica, nós temos visto muitas práticas que ganharam mais espaço, principalmente nesse período pós-pandêmico. Aí eu destaquei a automação, a computação em nuvem, as cirurgias robóticas, o interfaceamento, a telemedicina, e as soluções de análises avançadas através da inteligência artificial. E nos laboratórios, os controles manuais, que passam a ser controles automáticos, e que transformam esse fluxo laboratorial muito mais seguro e muito mais ágil, que é o que a gente espera do nosso processo de análise. Sendo que existe aí um caminho a percorrer entre o nosso cenário real e o cenário que a gente imagina que o mercado nos dispõe, principalmente no que diz respeito aos aspectos financeiros. Muitas das vezes a gente não tem recursos para implantar todas aquelas tecnologias que estão disponíveis no mercado, que gostaríamos de acompanhar, mas que muitas das vezes não é possível, e cabe aí o papel do gestor de construir de acordo com a sua realidade, de acordo com os seus recursos disponíveis em seu estado. E aí a gente destacou aqui uma brincadeirazinha da tecnologia 3G, que a gente usa lá no Laçanha do Rio de Janeiro, que é o gerir gerando para fazer girar. O que a gente quer dizer com isso? A tarefa de gerir, ali de pensar, de controlar, dirigir e disciplinar toda aquela equipe, todo aquele processo de trabalho requer que sejam geradas novas oportunidades, requer que sejam criadas novas habilidades, requer que o gestor haja em cima de cada um dos processos. para fazer a roda gerar. E aqui eu trouxe uma queridinha da qualidade, que é a metodologia do PDCA, do Plan Do Check and Act, que a gente planeja, a gente faz, monitora e volta a agir, para fazer isso gerar, é imprescindível que a gente gere novas oportunidades. E aqui tem uma frasezinha, não pense por muito tempo, faça, mas não faça por muito tempo, pense. E para isso tudo acontecer, é preciso inovar. Não só no intuito de implantar novas tecnologias, mas no intuito de recriar. Recriar processos de trabalho, recriar fluxos de trabalho. E dentro desse processo de inovação, a gente destaca três principais ações. A primeira, que é de explorar as referências, os autores que já estudaram aquele tema, os artigos, as revistas, de aprender com quem já estudou. O conectar ideias, que é imprescindível a gente tentar traçar aquele paralelo entre o que a gente estuda e entre o que a gente faz na prática. E aproveitar as experiências. E aí a gente destaca a importância de encontros como esse, que estão sendo retomados pela Anvisa, que estão sendo retomados pela CGLab, da gente escutar um pouquinho a experiência dos colegas, e aproveitar as experiências. Aqui eu trouxe uma frasezinha do Steve Jobs. A inovação é o que distingue um líder de um seguidor. E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho da experiência do Rio de Janeiro. O LACEM do Rio de Janeiro, ele é subordinado tecnicamente à Secretaria de Saúde e administrativamente à Fundação Saúde, que é uma fundação pública de direito privado, tem fortalecido seu papel ali no controle sanitário e ambiental através de um estreitamento de parceria com a Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro, com a qual a gente agradece a parceria, e tem feito um trabalho brilhante com a contribuição de Angélica Santos, que é uma profissional que atua na gerência e que, infelizmente, não pode estar presente hoje. O LACEM tem essa logozinha, assim como a Anvisa providenciou uma logo, a gente também providenciou para a qualidade. A gente tem defendido uma qualidade de ponta a ponta, então, desde que a amostra chega no LACEM até o momento que o laudo é emitido, e a gente tem ali um Q de qualidade, um rabinho sendo ali as duas mãos dando apoio uma à outra, e o tubo de ensaio, um tubo de laboratório. E o que a gente observa, desde o momento de instituição dessa atual equipe, que se deu no final de 2019, começo de 2020, é que as ações de qualidade existiam, mas estavam sendo descontinuadas. E o nosso papel foi travar. Travar naquele momento para que as ações que ainda estão de pé continuem de pé e retomar aquelas que estavam sendo descontinuadas por algum motivo. E, nesse momento, a gente tenta abraçar o mundo. A gente tenta querer consertar tudo ao mesmo tempo, carregar todas as caixas, e a gente vê que não é possível. E aí surge a necessidade de priorizar. Priorizar o que a gente vai fazer primeiro. E a gente começou com a identificação das principais incidências de falhas na fase analítica. Estudamos também as falhas da fase pré-analítica, que assumem maior percentual, muito bem tratadas aqui pelo IAU, só que não é foco da nossa apresentação de hoje. Então, eu trouxe aqui as principais incidências de falhas na fase analítica, que são problemas com equipamentos, perda e contrapinação das amostras, erros de diluição e validação do sistema analítico. E, como priorização das ações, a questão da calibração e manutenção desses equipamentos, do monitoramento da temperatura adequada, dos procedimentos e acondicionamento dos insumos usados, o detalhamento dos POPs e das ITs, e o mapeamento e rastreabilidade dos processos. Em relação aos equipamentos, calibração e manutenção, o que nós temos aqui é a importância de todos os laboratórios trabalharem a questão da calibração e manutenção preventiva, para evitar os desvios nos processos de análise, e isso era feito no LACEN, como na maioria dos nossos laboratórios. O fluxo que a gente tinha até o momento era esse que está aqui. A nossa engenharia clínica é um serviço terceirizado, então a gente tinha uma engenharia clínica que atuava com o calendário previamente definido, então a gente realizava a manutenção preventiva e a calibração com base nesse calendário, emitia um certificado, que era devidamente validado pelo técnico, uma via ficava com a própria engenharia clínica e a outra via com o setor de origem. Qual o problema nesse fluxo? Quais as fragilidades que a gente viu nesse fluxo? O primeiro deles, eu não sei se é a realidade das instituições de vocês, mas na nossa era essa aqui. A disponibilização imediata dos certificados. Quando a gente chegava nos laboratórios e perguntava onde está o laudo da última calibração, os técnicos começavam ali uma busca incessante por um monte de papel, uns entravam num armário ali e saiam no mundo de Nárnia e não conseguiam encontrar os laudos e era aquela vergonha que a gente passava ali no momento da auditoria. E a outra fragilidade era o controle efetivo do parque tecnológico, que a gerência da qualidade acabava não tendo, para saber o percentual de equipamentos que estavam calibrados, de equipamentos que estavam com a manutenção em dia. E aí começamos a pensar o que a gente podia fazer e começou aquela chuva de dez, e se a gente fizer isso, e se a gente fizer aquilo. E começamos a recorrer àquele fluxo de inovação. Vamos explorar as referências. Vamos pegar as ferramentas que a gente já conhece para identificar a causa raiz. Pegamos aqui o diagrama de Chikawa, conhecida como espinha de peixe, e identificamos ali que a gente tinha problemas em método, o processo não estava documentado, não era priorizado pelos técnicos. A gente tinha problema com os técnicos por falta de orientação e às vezes por distração e preguiça, e tínhamos o problema ali do meio ambiente por falta de organização. O que poderíamos fazer? Poderíamos ali estabelecer e documentar fluxos, organizar o ambiente, orientar os envolvidos, elaborar um POP, colocar pastas específicas e treinamentos, mas tudo isso já havia sido tentado em algum momento. Em relação ao controle efetivo do parque tecnológico também. A gente tinha um problema ali de processo não documentado e priorizado, e a falta de monitoramento. Poderíamos também estabelecer uma matriz de responsabilidades e indicadores para isso. Só que a gente queria um pouquinho mais, porque isso envolveria a gerência da qualidade, o centro de estudos, os técnicos de cada laboratório, a assessoria de planejamento e a engenharia clínica. No momento em que a gente está tentando enxugar processos. E aí a gente começou a pensar mais uma vez, será que a gente não consegue informatizar esse processo? Até seria possível, pois existem hoje vários sistemas no mercado que, inclusive, a nossa própria engenharia usa em parte do procedimento deles, que alertam o momento da calibração, da manutenção, e até emitem parte do laudo. Só que a gente não tinha ainda como adquirir esse sistema, não tínhamos como embarcar nesse sistema informatizado. Continuamos pensando, então, aí nesse mesmo ritmo, conectando as ideias e aproveitando as experiências que a gente já conheceu. E aí tivemos a brilhante ideia de ter um elo de ligação entre a engenharia clínica e os técnicos de cada laboratório. E aqui para os meus colegas da qualidade presentes, quem é o elo de ligação? A gerência da qualidade. Por que a gerência da qualidade? Porque compreende a lógica de funcionamento dessa estrutura que é tão complexa, atua em equilíbrio junto à equipe técnica e oferece suporte para que os técnicos exerçam essa nobre atividade fina, com a segurança que ele requer. E aí, como é que a gente começou o processo? A gente começou digitalizando os laudos, já que a gente não consegue fazê-los informatizados ainda, a gente digitaliza para oferecer maior praticidade. E também transformar todos esses dados que estavam perdidos na unidade em informações que poderiam embasar uma tomada de decisão. em relação à praticidade. Desenvolvemos etiquetas específicas da qualidade para cada equipamento, com um QR Code. E eles foram disponibilizados em todos os equipamentos. Criamos um link para cada equipamento correlacionando com esse QR Code. E atualizamos o link a cada nova emissão de certificados. Inicialmente, o QR Code estava ligado à foto da última calibração. E aí a gente pensou que daria um trabalho danado. A cada calibração, a gente ia ter que reetiquetar todos os equipamentos. Então, trocamos a estratégia e colocamos ali a correlação do QR Code com um link, onde a gente alimenta só o link a cada nova atualização. E como monitoramento, a gente criou ali com o nosso querido Excel uma planilha um pouquinho mais específica para que a gente tenha o cadastro e localização desses bens, o cadastro do cronograma, da calibração e da preventiva, o lançamento das intervenções de cada bem, para que ele possa gerar de forma automática o monitoramento do cumprimento do cronograma e o histórico das intervenções de cada bem. Então, aqui, a minha equipe operacional me ajuda nesse trabalho de digitalizar, salvar cada um desses laudos e alimentar essa planilha. Eles fazem o input dos dados e, automaticamente, esses certificados ficam de acesso remoto e instantâneo lá na área técnica e geram para mim um monitoramento automático do que está acontecendo na unidade. Então, hoje eu tenho aqui, eu botei um QR Code com um tamanho um pouquinho maior, se alguém quiser tentar acessá-lo. Com base nesse QR Code, a gente leva lá para um link onde são disponibilizados os laudos de forma instantânea. Esse aqui é mais ou menos a carinha do que é disponibilizado, a gestão de equipamentos, com o certificado da última calibração e a ordem de serviço da última manutenção preventiva. Esse aqui é a carinha do nosso sistema que a gente utilizou usando somente o Excel, então, onde a gente tem todas essas questões. no prontuário do bem, a gente tem a foto do bem, aonde ele está, o valor de aquisição, a última calibração, a última manutenção. O histórico de intervenções, a gente deixa todo o histórico, já que ali no link você vai ter só o último, o último laudo, né? Aqui no histórico de intervenções, a gente tem todas as datas das intervenções, tanto de manutenção quanto de calibração, com um caminhozinho para onde está salvo o certificado, caso você precise resgatar. Na listagem pontual, você tem uma lista de todos os equipamentos que estão disponíveis na unidade, em cada sala, aonde eles estão. E aqui nos relatórios de monitoramento, você consegue enxergar o status de cada um deles, que te alerta se ele está expirado, se ele está válido ou se ele está vencido. No dashboard, que ainda não estava pronto no momento da visita lá da Anvisa, hoje a gente consegue ver, que são dados fictícios, tá? Mas a gente consegue ver o status de calibração geral dos nossos equipamentos. Do lado, a gente consegue ver a calibração prevista versus a que foi realizada. Então a prevista está ali no gráfico de barras e a realizada no gráfico de linha. E a mesma coisa com o status da preventiva. Além disso, a gente consegue ver a quantidade de equipamentos por tipo e por andar. Então essas bolinhas aí, elas sinalizam quantos equipamentos eu tenho em cada andar. E do lado, qual deles que está com a preventiva ou com a calibração vencida. Então eu coloquei aqui dois exemplos. Aqui estão os microscópios e as balanças. Com isso, nós tivemos como resultado um processo mais estruturado com a organização das informações que a gente não tinha antes. Maior praticidade para os técnicos que gostaram bastante de não ter mais essa responsabilidade ali de ter que achar os certificados e laudos. e maior controle da gerência da qualidade que hoje pode emitir em tempo hábil, em tempo real, o controle de manutenção e calibração dos equipamentos. É isso. Nosso LACEN aí é composto hoje pela diretora-geral, doutora Andréia, a Angélica na gerência de controle sanitário, eu na assessoria de planejamento. Obrigada. Abriremos neste momento para que a participante possa responder algumas perguntas sobre sua apresentação. Primeiro dizer que eu amei, viu? Aprendi com a doutora Elza. Amei esse sistema. Eu só queria te perguntar onde é que fica a análise crítica. O final do nosso laudo vem a análise crítica do técnico. Aí já fica lá, não é? Ele fica tudo junto. Ótimo, maravilhoso, viu? Amei, amei, eu quero, viu? Na verdade, só para complementar o que a Elza falou, nós que trabalhamos com a gestão na atualidade, a gente fica super orgulhoso de ver esses avanços e observar que cada LACEN, se nós olharmos, e aí a Anvisa com as visitas que aconteceram dos LACENs que já foram visitados, certamente percebeu isso, que cada laboratório tem algo a contribuir com as suas experiências, inovações, como você apresentou aí. E nós que somos apaixonados por qualidade, a gente fica muito feliz de ver esses avanços e de observar que dentro dos LACENs tem pessoas como você e com a sua equipe que pensam em cada dia mais a melhoria das atividades de trabalho, criando essas ferramentas e elevando ainda mais os LACENs, LACENs, LACENs e LACENs e LACENs de Saúde Pública que muito contribuem com esse país. Então, parabéns, Geisa, né? Parabéns, eu também quero, tá? Lá para o Pará, para o LACEN parar. E sua apresentação foi maravilhosa. Amigo, serve para isso. Eu queria só enfatizar essa questão como é importante, né? Dessa troca, né? A gente trocou muito no último evento e a gente aprende mesmo com as práticas. A Elza é maravilhosa, a gente tem aprendido muito com ela. Então, assim, o quanto é importante da gente trocar, entender, porque a realidade nossa é muito parecida, né? Aquela fala do eu sempre fiz assim e não querer mudar incomoda todos nós. Então, a importância da gente traçar juntos, não reinventar a roda, como eu estava conversando ali com a Marinete, da gente tentar aproveitar o que já existe, né? Para a gente concentrar esforços no que a gente ainda tem a desenvolver. Então, a ideia é essa. Geisa, prazer. Luiz, do LACEN Goiás. Primeiro, eu queria te parabenizar pela apresentação. A tua história é linda de ser contada daquele jeito e você tem um carisma muito grande pra contá-lo. Então, parabéns pela apresentação, gostei muito. Um detalhe que eu queria saber, que é uma realidade que vários LACENs, nós temos, que normalmente são as contratações de empresas pra se ter esse serviço de manutenção corretiva e de calibrações. Como é a integração, a experiência de vocês lá do LACEN RJ, então, de parabéns pela inovação e pensar nas soluções dentro lá. Como é a integração desse sistema que vocês têm lá pra gerenciar e organizar os teus relatórios, laudos em si, com a prestação de serviço que vocês têm de uma empresa pra fazer todo esse serviço? Foi partindo de uma ideia que já tem, porque várias empresas têm sistemas que já têm parte disso aí. Como é a integração desse sistema de empresas que vocês utilizam com o sistema de vocês? A nossa empresa é terceirizada, ela é contratada pela Fundação de Apoio. Eles utilizam um sistema pago que faz parte desse trabalho pra eles. Então, a gente aprendeu muito olhando como eles faziam. Então, eles têm esse sistema que já alerta pra eles o que está pra vencer, que já tem aquela construção básica ali do laudo, onde eles só emitem e atualizam os dados. Eles pararam na assinatura eletrônica, que eles ainda não têm. Então, eles param, como está o Arpia hoje, eles param naquele laudo e imprimem. Então, a gente pegou o processo dali por diante. Já que tem que estar impresso, a gente digitaliza depois que está assinado tanto por eles quanto pela validação do técnico e aí a gente digitaliza e segue o processo. Mas, assim, foi feito em conjunto, a nossa relação com a engenharia clínica é muito boa, eles são muito organizados e graças a isso a gente conseguiu mudar o andamento aí ao processo. mais alguém? Estou liberado? Edivaldo. Só complementando, eu ia falar justamente isso que o colega falou. Quando a gente vai em vários laboratórios, eu trabalho com a gelase e eu fui um dos auditores lá no LACEN Rio de Janeiro. E a gente gostou muito dessa experiência de vocês, parabéns pela apresentação também. esse sistema, o sistema que eles montaram, a gente achou muito interessante porque quando você vai em um laboratório, a empresa terceirizada, como o Kaleck colocou, ele tem um software. Só que a qualidade da informação que o laboratório tem varia muito de empresa para empresa. No caso do LACEN Rio de Janeiro, eles ainda, a informação da empresa ainda consegue extrair alguma coisa do software da empresa. Mas tem empresa terceirizada que faz a calibração que o laboratório simplesmente não consegue extrair informação nenhuma. Então, esse tipo de ação é muito importante por conta disso. E tem também a questão da contratação, que às vezes esse ano você está com uma empresa, daqui a alguns anos você está com outra empresa e essa informação, como o software, o detentor dos direitos do software, é a empresa, então você fica refém daquele tipo de informação. Então, essa ação é muito bem-vinda por todo esse conjunto de possibilidades que pode agregar ao laboratório. Parabéns. Essa foi um dos startes, a gente ficar na mão de uma empresa terceirizada. Essa era a nossa preocupação, porque já que os técnicos não sabiam ali onde estavam os laudos e a outra via fica com a empresa terceirizada, no momento que ela sair a gente vai perder esse histórico. E qual é o papel da qualidade? A gente registrar, ter todos os nossos processos registrados. Por isso que a gente retomou nessa ideia. Boa tarde a todos. Desculpe a rouquidão. Eu sou Eugênio Almeida, eu sou do INCQS. Geis, eu quero te dar os parabéns. Você foi brilhante a sua apresentação, a sua história mostra muito de muitos laboratórios que se passam. Aquela história de dizer o método é meu, eu não vou escrever, eu não vou passar. Isso é uma luta diária. A gente enfrenta isso também. Agora, eu quero te pedir que estamos tão próximos, vamos ficar mais próximos. Tá bom? Eu vou procurá-la e você também. Fica à vontade. Parabéns mais uma vez. Obrigada. É um prazer, né? A gente luta pelo mesmo bem comum que é a saúde da população e a gente só tem a agregar. Quero parabenizar também pela sua apresentação. Acho que todo mundo se sentiu até motivado. Eu sou da Paraíba, do LACEM da Paraíba e a minha fala aqui é pegando até o gancho do que ele acabou de falar. é para lhe fazer um convite. Se você, por acaso, quiser fazer uma consultoria lá na Paraíba, em João Pessoa, você vai conhecer o Pôr do Sol do Jacaré, restaurantes maravilhosos, viu? Seja muito bem-vinda. Então, se quiser dar uma consultoria, estamos aceitando, viu? É uma visita, coisa rápida, mas, assim, você vai gostar tanto que quando você sair de lá a gente já vai estar com tudo implantado e você conhecendo João Pessoa toda. Está ótimo. Nós agradecemos a participação de todos, agradecemos também à doutora Giza pela participação e, neste momento, fará o uso da palavra para a condução da palestra Sistemas Informatizados para a rastreabilidade de amostras e documentos. O gerente de amostras do LACEM do Rio Grande do Norte, Sr. Cleiton Carvalho. Boa tarde a todos. Dá para ouvir bem? Meu nome é Cleiton, como ela já falou, estou como gerente de amostras do LACEM Rio Grande do Norte e vamos falar um pouco da nossa experiência no uso do SEI, que é um sistema eletrônico de informação, juntamente com o ARPIA na rastreabilidade de amostras e documentos. A gente sabe que a rastreabilidade é de suma importância para o laboratório, principalmente para a gente que trabalha com análise fiscal, porque é um tipo de análise que requer procedimentos seguros e rastreáveis durante todo o processo. E aí a gente tem buscado cada vez mais ferramentas para nos auxiliar nesse processo, para garantir essa rastreabilidade, uma boa rastreabilidade, e também conseguir armazenar e preservar esses dados, esses registros importantes para a análise. Então, falando só um pouco da rastreabilidade, o que é, segundo a RDC 512, que é a RDC que trata das boas práticas em laboratório de controle de qualidade, então é a capacidade de recuperar o histórico, a aplicação ou a localização daquilo que está sendo considerado, no nosso caso, as amostras e os documentos, os registros relacionados a essa amostra. E o laboratório, ele deve ser capaz de rastrear, através de registros, todo o processo, desde a coleta da amostra até a expedição do laudo para a autoridade sanitária. Certo? E, além disso, ter mecanismos para armazenar e preservar esses dados, esses registros relacionados a análise dessas amostras da forma mais adequada e segura possível. E qual a importância da rastreabilidade para o laboratório? Então, primeiro, o atendimento aos dispositivos legais, tanto a 17025 como a 512, traz a rastreabilidade como requisito. Aqui, citando só a 512, lá no seu artigo 7, ele fala que a alta direção do laboratório deve garantir a rastreabilidade dos resultados analíticos. E, no artigo 19, todos os registros devem ser legíveis, indeléveis, armazenados e preservados de forma a garantir sua recuperação, rastreabilidade e disponibilidade. E aí, à medida que a gente garante uma boa rastreabilidade, essa boa rastreabilidade promove qualidade aos serviços. Na medida em que permite uma melhor gestão dessas informações, principalmente no que tange à recuperação desses dados, que é importante, a gente tem uma recuperação, um resgate rápido dessas informações. Permite também um controle das etapas dos processos, possibilitando, assim, um monitoramento de todos os eventos durante todo o processo e otimizando o nosso trabalho. E permitindo também um gerenciamento eficiente da organização. Tudo isso, levando a uma maior confiabilidade dos nossos resultados analíticos. E, nesse sentido, os sistemas informatizados, eles têm nos auxiliado bastante, tanto o GAL quanto o ARPIA, que a gente já usa há algum tempo nessa tarefa, tanto de gerenciamento das amostras como na rastreabilidade. No entanto, os documentos e registros, principalmente os técnicos, relacionados às análises, ainda lá no LACEN eram mantidos em meio físico. A gente tem um processo composto por todos os documentos relacionados a essa amostra, ainda em meio físico. O que era uma grande preocupação para a gente lá do LACEN-RN, principalmente pelo nosso tempo de guarda desses documentos, que é bem extenso. O LACEN, do Rio Grande do Norte, aderiu a uma tabela de temporalidade de documentos que foi proposta pelo G5 da qualidade, juntamente com a CGLAB há algum tempo, em que nessa proposta, como não existia uma legislação estadual para isso, o LACEN acabou aderindo a essa proposta, que em alguns casos esse tempo de guarda chega até a 75 anos. Então, em casos de resultados insatisfatórios, amostras com resultados insatisfatórios, esse tempo de guarda pode chegar até 75 anos, sendo 25 só no LACEN. Pois é, então isso traz uma dificuldade logística de atender isso, é quase impossível você conseguir armazenar e principalmente preservar esses dados por tanto tempo. E, além disso, tem a questão mesmo das desvantagens intrínsecas desse meio de armazenamento, o meio físico, que a gente precisa de um espaço físico adequado para que a gente consiga armazenar por tanto tempo essas informações. Tem riscos de perdas e extravios de documentos, então, casos até de incêndio e você perder todas as informações. Tem o aumento de custos operacionais, porque, para atender um prazo desse, até um profissional talvez da área seria necessário para poder estar gerindo esses arquivos, esses processos. Impossibilidade de identificar alterações não autorizadas também e investimento maior de tempo na busca e controle de documentos. Então, tentando superar essas dificuldades, a gente pensou em migrar esses processos em meio físico para o meio eletrônico, o meio digital. E aí, a partir desse ano, com a ajuda do SEI, que é esse sistema eletrônico de informação, a gente tem feito isso, conseguiu migrar todos os nossos processos relacionados à análise e à amostra para o SEI. Então, o SEI, que é esse sistema eletrônico de informação, ele é uma ferramenta de gestão de documentos e processos eletrônicos que permite a produção, a edição, a assinatura e o trâmite de documentos e processos dentro do próprio sistema. Então, tanto a gente pode gerar os documentos dentro do SEI como incluir documentos externos. ele tem uma interface amigável, é de fácil uso, bem intuitiva, ele é 100% web, então a gente pode acessar remotamente de qualquer dispositivo e de qualquer lugar. Ele é cedido gratuitamente aos órgãos públicos, permite a tramitação de processos em múltiplas unidades ao mesmo tempo e o controle de prazos. E a gente pode gerenciar também o acesso de usuários externos a processos e documentos. Então, para a implantação do SEI, o Estado já usava o SEI há algum tempo, mas não para essa finalidade. Então, a gente, utilizando no dia a dia o SEI, foi que foi percebendo que a gente poderia fazer, utilizá-lo para outras finalidades. E aí, a gente precisou fazer uma configuração inicial do sistema, dando acesso aos analistas, aos servidores, por cada área. Então, que é feita através de senha pessoal intransferível, e essa senha é renovada anualmente, o que dá uma segurança. A gente precisou também solicitar a inclusão de tipos de documentos externos, para que a gente pudesse manter a mesma nomenclatura do que a gente já usava quando o processo era em meio físico. Então, a gente solicitou a inclusão de alguns tipos de documentos, termos de coleta de amostra, ficha de cadastro, formulário de análise, laudo de análise, para que a gente mantivesse essa mesma nomenclatura. Também foi solicitada a inclusão de uma hipótese legal para processo restrito. Então, o SEI permite o controle por nível de acesso ao processo, que são três, pode ser público, restrito ou sigiloso. Como a gente tem informações que são confidenciais, tem os resultados, dados de análise e o próprio laudo, a gente optou pelo processo restrito, porque ele não se aplicava ao sigiloso, porque o sigiloso é só para situações específicas. Fizemos também a definição de parâmetros para a digitalização, mais relacionado à resolução, como é que esses documentos vão ser digitalizados, então, na resolução de 300, com o sempre colorida, o formato de arquivo em PDF-A e com o OCR ativado, quando o software permite, tem essa ferramenta de OCR. A gente também fez uma alteração no nosso fluxo de trabalho, desde a recepção de amostra até a parte das análises, porque os analistas vão precisar também incluir o formulário de análise no SEI. E, por último, depois que a gente fez toda a configuração do sistema, a gente deu treinamento para toda a equipe. E outra coisa também que a gente estabeleceu foi o processo de digitalização dos documentos para poder incluir no SEI, que é uma etapa bastante importante, porque garante uma qualidade arquivística desses documentos que vão ser digitalizados e uma maior fita de dignidade ao documento original. Então, são quatro etapas que a gente faz a preparação desse documento, que é para remover grampos e clipes se tiver, desamassar os documentos. em seguida, faz a captura dessa imagem através do scanner, gerando uma imagem digital em PDF-A, que é um formato que é mais confiável e mais adequado para o armazenamento dos documentos. Faz uma conferência. Então, a pessoa que está digitalizando o documento deve fazer essa conferência após a digitalização para ver se o documento, se todas as páginas do documento foram realmente digitalizadas e se estão legíveis, todas legíveis. Então, se passar pelo controle de qualidade, ele pode identificar esse documento para depois, para o posterior armazenamento no SEI. Caso esse, no controle de qualidade não passe, ele veja que não está tão legível, ele tem que refazer essa digitalização. E aí, o nosso fluxo de trabalho com o uso do SEI juntamente com a ARPIA para melhorar a nossa rastreadibilidade. Então, após as amostras serem triadas e serem aprovadas, elas são registradas. Após esse registro, é feito primeiro a abertura do processo no SEI. Então, esse processo ocorrer ainda na gerência de amostras, o pessoal da gerência abre esse processo no SEI, gera o número do processo e inclui também, já inclui o termo de coleta, que vem acompanhado da amostra. Então, já faz a digitalização desse termo e já inclui. Depois, ele volta lá no registro, que é para incluir o número desse processo no registro. A gente tem um espaço lá no livro do registro para esse número de processo, que é importante para a gente fazer a vinculação, a primeira vinculação da amostra com o processo no SEI, importante para a rachabilidade, manter essa rachabilidade. Após essa abertura, é feito o cadastro da amostra no Arpia. E aí, após o cadastro, é gerada a ficha de cadastro e ela também é incluída no processo do SEI, da amostra. Após essa inclusão, a amostra é distribuída tanto no Arpia quanto no SEI. Então, aquela distribuição que a gente faz lá no Arpia, manda para todas as unidades analíticas que vão analisar aquelas amostras e também no SEI, porque ele permite que o processo ande com comitante em mais de uma unidade. Então, os mesmos laboratórios que vai no Arpia vai no SEI também. Então, eles recebem a informação nos dois sistemas. E aí, eles fazem a triagem deles, se estiver tudo ok, e vai partir para a análise laboratorial. Após a análise laboratorial, cada laboratório emite o seu formulário de análise, onde consta toda a rachabilidade da análise, todas as informações necessárias em relação à análise, os equipamentos que foram usados, os lotes dos insumos, tudo. E aí, ele, cada unidade vai incluir, vai digitalizar e incluir esse formulário de análise também no SEI. Certo? Após todos os, após essa inclusão do formulário, todos, aí ele vai liberar no Arpia. Primeiro, a gente precisa que ele inclua esse formulário no SEI para depois liberar o resultado no Arpia. Por quê? Quando aparecer no Arpia aquela amostra para o gerente de amostras fechar, concluir aquele laudo, todos os formulários já têm que estar no SEI. Por quê? Porque o gerente de amostras vai lá, abre o SEI, abre o Arpia e abre o SEI e vai fazer a conferência daquele laudo, já diretamente no SEI, porque eu vou ter lá todos os documentos relacionados àquela amostra. Vou ter o termo, vou ter a ficha de cadastro, vou ter os formulários de análise. E aí, ele faz toda a conferência desse laudo, conclui o laudo, posteriormente, o chefe do departamento fecha esse laudo e a gente faz a emissão e impressão do laudo para recolhimento das assinaturas. Após esse recolhimento das assinaturas, a gente vai, precisa digitalizar o laudo para incluir também no SEI. Que essa é o que dá mais trabalho, a gente ter que imprimir vários laudos por dia, recolher essas assinaturas, depois digitalizar para poder incluir no SEI. Sim, importante que eu esqueci de falar que esse processo no SEI é um processo para cada amostra, principalmente as análises fiscais. Em caso de, a gente tem o programa de monitoramento da água de diálise, que geralmente a gente colhe quatro pontos de cada clínica. Nesse caso, a gente inclui no mesmo processo, porque são da mesma clínica, então a gente inclui os quatro no mesmo processo SEI. Então, após a digitalização e inclusão desse laudo digitalizado no SEI, a gente faz o envio diretamente do SEI, também por e-mail, mas é diretamente do SEI para a autoridade sanitária. Então, ainda já fica lá o registro que esse laudo foi enviado para a autoridade sanitária diretamente do SEI. Se é um processo de uma amostra satisfatória, ele já pode ser concluído. A gente conclui esse processo com a inclusão do termo, de conclusão desse processo. Se não, se for uma amostra insatisfatória, a gente não conclui ainda, deixa lá em stand-by, aguardando que a autoridade sanitária notifique o produtor, o detentor, e aguardando os dez dias para ele solicitar a contraprova. Se ele solicitar a contraprova, a gente vai incluir todos os documentos necessários, a notificação, o pedido de contraprova do detentor, do fabricante, e aí os laudos de contraprova e o desempate se for necessário, se chegar até lá, para só depois concluir esse processo. E aqui só um exemplo do processo no C, então a gente tem lá todos os documentos e registros técnicos relacionados à amostra, então, desde o termo de coleta da amostra, passando depois pela ficha de cadastro do Arpia, e aí, também esqueci de dizer, na ficha de cadastro, naquele espaço do processo, a gente inclui lá o processo do C, para fazer essa vinculação e ter a rachabilidade. Depois, os formulários de análise, isso aqui é um processo de sal, de uma amostra de sal, então, o formulário da análise fisicoquímica do sal, da análise de microscopia, da de rotulagem, do checklist da rotulagem, inclusive com o rótulo, então, o rótulo também anexado no processo do C, e o laudo, com o anexo, que no caso da microscopia, tem o anexo com as fotos, que foram tiradas durante a análise. E aí, o registro do e-mail, que a gente dispara, enviando esse laudo para a vigilância, fica lá registrado, e nesse caso aqui não teve pedido de contraprova, foi até uma amostra insatisfatória, mas não teve pedido de contraprova, a gente finaliza o processo no SEI com o termo de conclusão de processo. Uma ferramenta bastante interessante, também, que o SEI proporciona, é você organizar esses processos. Apesar de que a busca das informações é super tranquila, quando você tem o número do processo do SEI, você vai lá rapidamente e tem as ferramentas de busca, é super rápido. Mas a gente pode, dentro do SEI, organizar esses processos em o que ele chama de blocos internos, que é como se fossem pastas. E aí, lá a gente decidiu organizar esses blocos por matriz e por ano. Então, alimentos, 2022, aí surto, a gente separa, leite, 2022, e aí a gente rapidamente entra aí, só um exemplo aqui, o sal, por exemplo. Entrei no bloco interno do sal e vai estar lá, todas as amostras analisadas do sal do ano de 2022. Sim, ele também mostra, o SEI também mostra todo o histórico desse processo. Então, desde a abertura desse processo até a conclusão, todos os passos e identifica o usuário, o usuário que foi responsável por cada etapa, pela inclusão de cada documento, ele mostra lá, identifica por CPF esse usuário. Então, quais foram as vantagens que a gente tem observado na implantação do SEI, juntamente com o Arpia, para essa rachabilidade e o armazenamento e preservação desses dados que são tão importantes, principalmente no caso das análises fiscais. Então, ele permite o acompanhamento dos processos em tempo real, então, juntamente com o Arpia, ele assegura essa rachabilidade e também o monitoramento e gestão do fluxo das amostras e dos documentos. Então, a gente pode acompanhar o processo em tempo real. Ele permite um maior controle das informações confidenciais, das informações sensíveis, uma vez que esse acesso é feito por senha, tem o controle do nível de acesso, o processo é restrito, então, só tem acesso a esse processo, as unidades analíticas para onde esse processo foi enviado. E isso traz uma segurança institucional, tanto para o LACEN, como para as vigilâncias, de que nenhuma informação confidencial será vazada. também traz uma maior transparência e integridade dessas informações, uma vez que a gente tem ferramentas de rastreio, não sei, permite uma agilidade na busca, resgate das informações, isso é um dos maiores ganhos e a gente viu agora durante a auditoria na prática, que os auditores solicitaram os processos e a gente rapidamente resgatou essas informações. em uma auditoria passada a gente passou até um sufoco, quando os processos ainda eram em meio físico e os auditores de Anvisa só listaram acho que cinco amostras na auditoria passada. E aí teve um deles, dos cinco que a gente não achava, e era tudo organizado, o arquivo, assim, e esse processo a gente não achava, e não estava na caixa que era para estar. E aí a gente foi, não, vamos olhar uma caixa antes, uma caixa depois, e acabou encontrando, mas levou um tempo, então esse é um problema que no C a gente não tem. E você começa a ficar aperreada aí, então não vou achar o processo. Então, aqui no C é super rápido esse resgate dessas informações. Você tem redução de perdas, extravios, e destruições indevidas de documentos e de processos. agilidade na tramitação também desses processos, já que ele vai comitantemente para todas as unidades analíticas. Ele permite acesso remoto às informações, e aí a gente pode trabalhar de qualquer lugar, e acessar de qualquer dispositivo, como eu já falei anteriormente. Ele proporciona também uma diminuição de gastos financeiros e ambientais relacionados à impressão e ao armazenamento de processos. Embora a gente ainda imprime os formulários, a maioria dos documentos a gente imprime e precisa digitalizar para incluir, mas no caso do laudo, por exemplo, a gente tinha programas que precisava imprimir até sete cópias, que era o caso do programa do leite. Então, com o C, agora a gente só imprime uma cópia, recolhe as assinaturas, inclui no C e lá do C dispara o e-mail para todos os interessados. E aí também diminuiu os gastos com armazenamento, com questão de espaço físico, de estantes para o arquivo. E também diminuição do tempo de gasto na abertura, manipulação, localização, tramitação de documentos e processos, que é o que eu já falei, todas essas etapas que a gente fazia antigamente manualmente, agora é super rápido. E quais foram as dificuldades que a gente encontrou na implantação? Muito pouco, até esperada. A limitação de RH, que é sempre uma dificuldade. E a resistência da equipe. Essa resistência também, quando qualquer coisa que muda o nosso processo de trabalho, a gente tende a resistir no início, mas, à medida que eles foram vendo os benefícios na prática da implantação do CEI, essa resistência também foi superada. E essa resistência foi mais em relação ao pessoal dos laboratórios. Porque, anteriormente, eles não tinham essa preocupação. Toda a instrução do processo físico era feita pela gerência. Eles enviavam um formulário de análise para a gerência e a gerência era quem instruía todo o processo. no CEI, não. Eles tiveram que acrescentar mais essa atividade na rotina deles. Mas, depois, foi facilmente superada essa resistência. Aí, eu tinha colocado como perspectivas futuras, que já é, já podem dizer que é um presente, que era a implantação da assinatura, que era uma coisa que a gente desejava demais. Já tinha falado com o Edivaldo várias vezes sobre isso. A gente precisa dessa assinatura, porque nesse processo todo, era o que dava mais trabalho, ter que imprimir esses laudos e recolher essas assinaturas para digitalizar tudo de novo e colocar no CEI. Então, a partir de janeiro de 2023, já vai ser um ganho grande no processo de agilidade. E de tempo também. Acaba que a gente perde muito tempo nisso, que poderia estar produzindo em outra coisa. E também, como perspectiva, elaborar as atas de análise, tanto das análises em amostra única, análise fiscal em amostra única, como de contraprova e desempate diretamente no CEI, com permissão de acesso externo para o perito da empresa, que é uma coisa que a gente ainda não faz. A ata a gente faz do mesmo jeito. A gente tem um modelo e aí imprime a ata, recolhe as assinaturas de todo o pessoal que participou da análise e depois digitaliza. a gente pode fazer isso diretamente no CEI, essa ata. E aí dá esse acesso externo para a pessoa que acompanha a análise para assinar essa ata. E aí já é também uma economia de papel e de tono. E é isso que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigado. Tem alguma pergunta? Boa tarde a todos. João Eudes, LACEMDF, gerente de produto. Muito bom esse negócio do CEI, Cleiton. Aqui no Distrito Federal, quando eu assumi a gerência, já havia um processo parecido com esse seu aí, só que eu achei mais prático o nosso, sabe? Porque a divisa em parceria, ela faz o memorando e anexa o TAA. E aí criou-se o processo no CEI. E eles encaminham para a minha gerência. Sim, a própria vigilância já abre o processo. Aí a amostra entra com o original do TAA, que é o termo de apreensão, com mais cópias e para os laboratórios que vão passar aquela amostra, aquela matriz, vai uma cópia do TAA. Daí, qual é a ligação com a arpia? Física, cópia física? Ou não? Física. Vem física da recepção. Nós temos uma central de recepção. E aí o que acontece? A amostra sobe, sobe, distribui para os laboratórios e aí começam as análises. E aí, na gerência, até agora, não acontece nada. Eles vão para a arpia, vão fazendo as análises e a gente inventou aqui, em uma reunião com a divisa, o laudo parcial que o arpia fornece para a gente e com o SEI fica uma comunicação imediata. Então, o que acontece? Quando faz o primeiro análise lá, que passa em três laboratórios, vamos pensar assim, e uma análise já dá insatisfatória, a gente já faz o laudo parcial do arpia, já lança lá no SEI e já manda via SEI para a gerência de alimentos da divisa local. Então, eles já começam a ação de interdição, a ação fiscal que é detentora das competências dela. Enquanto isso, a análise continua nos outros laboratórios e assim sucessivamente. Daí, quando eles concluem, vai para os chefes, que está aqui o doutor Renato e a doutora Renata, rei rei, e aí eles concluem e a gerência fecha. Quando a gerência fecha, conclui o laudo PDF, a gente já anexa ao processo SEI. Qual é a coisa boa aí da assinatura eletrônica? Porque aí, hoje, a gente cria um termo de validação. Eu junto o TAA para uma confirmação, junto com o laudo do arpia, dentro do mesmo processo, e é uma espécie de descrição. Olha, esse laudo está compatível com o TAA e ele está insatisfatório e eu assino eletronicamente. Então, o SEI aqui já é uma realidade. A partir daí, eu só encaminho para a GEALI, que é a gerência de alimentos, e começa a parte da divisa local. Então, com essa assinatura eletrônica, vai diminuir uma burocracia minha, porque o laudo, quando eu fechar como gerente o laudo, eu só anexo lá e encaminho para a GEALI. mais ou menos isso. Precisa imprimir, não é? Deu para entender, mais ou menos? Deu, é um pouco diferente. Lá a gente não trabalha com o laudo parcial. É porque vocês assumiram a parte administrativa, de pegar o TAA, de fazer o scanner. Todo o processo é aberto dentro do LACEN. A gente até pensou em abrir, mas achou melhor manter tudo dentro do LACEN. Por enquanto, pode até ser que no futuro a gente, em conversa com a visa, se for possível fazer. Mas é um pouco diferente que lá a gente não trabalha com o laudo parcial. A gente só libera o laudo já final. É, porque o laudo parcial é para eles não perder e o produto não sair da prateleira. Sim. Porque depois que o laudo sair, já não tiver mais o produto e que adiantou, né? E o ponto que a gente está discutindo com a Anvisa, que está resistindo aqui, é que era interessante que eles cadastrassem os dados da amostra no Arpia. É como se fosse um laudo médico da área de biologia médica, né? O médico lá, nós temos o sistema interno que o médico requisito o exame já aparece na tela do laboratório, então aquela responsabilidade dos dados foi do médico. Que é como o GAL, né? O GAL, a vigilância já cadastra a amostra. É, isso aí. Eu queria te perguntar, Jairo, do Laboratório de Belo Horizonte. Eu queria te perguntar em relação ao controle desses documentos, porque você coloca vários documentos dentro do SEI. O gerenciamento desses documentos que você insere ali é de quem? Para onde que vem? De quem é a responsabilidade? Da guarda desses documentos. Existe também um gerenciamento, uma avaliação de risco do SEI perder esses documentos. Eu conheço pouco sobre o SEI, por isso que eu estou perguntando sobre isso, sobre essa questão especificamente do controle e da responsabilidade da guarda desses documentos. Eu sei, ele é bem seguro, né? Eu não saberia fazer ninguém. a gestão de todo o processo a gente faz, mas você está falando em relação ao sistema em si, de não sair... Sim, sim, sim. Por isso que a gente coloca... Por isso que o processo é restrito. Então, só quem consegue ver o processo são as pessoas que estão cadastradas naquela unidade onde o processo vai tramitar. Porque ele tem três dívidos de acesso, o público, o restrito e o sigiloso. O nosso é restrito. Então, nenhuma pessoa que não tenha acesso, não tenha sido dada permissão para ela ver aquele processo, ela não consegue. Sim, sim. entendei. É importante. Sim. Sim. Interessante. Não sei se João Eudes sabe alguma coisa em relação a isso. Inclusive, ele é um sistema do UTRT, né? E aí? É. É. Obrigada pela sua apresentação. Você queria perguntar o que faz com o documento físico? que chegou. É, boa pergunta. A gente implantou o SEIS justamente querendo diminuir, principalmente diminuir esse tempo de guarda, que era absurdo, né? Então, a gente ainda, como a gente está ainda implantando, a gente está em discussão ainda quanto tempo a gente vai guardar ainda esse documento. Precisa guardar. A gente só está definindo ainda por quanto tempo. O documento original, eu falo. A gente precisa manter ainda por um tempo ele. agora, a gente ainda está definindo quanto tempo. Talvez cinco anos. Para quem era quase 75 anos, então, um ganho considerável. Cleito, aqui em cima. Cleito, Cleito. Renan do Lascente, Espírito Santo. Vou continuar o assunto que a Célia falou. Lá no Espírito Santo, a gente tem um sistema muito parecido com o SEIS de vocês, que é o EDOX. Inclusive, a gente já até tentou criar um... todo esse percurso que vocês já fizeram e foram até o fim para essa implantação. a gente já está fazendo isso parcialmente até para laudos de água, para algumas instituições que não têm acesso ao GAL, como autoridade e tal. Mas, o meu primeiro questionamento era a respeito do laudo físico, porque uma das coisas que nos foi questionado pela nossa autoridade estadual de gerenciamento e banco de dados foi a respeito do laudo físico. porque, como ele é retirado do sistema para que ele seja assinado, esse laudo, o laudo físico é o laudo original. Ele se torna um laudo original. E aí, por conta disso, eu não posso simplesmente desfazer, descartar esse documento. Não, não pode. Eu tenho que guardar, eu tenho que armazenar. Então, isso foi um bloqueio para a gente já de cara. Sim. E aí, eu já entendi que vocês estão nesse caminho, estão tentando resolver isso. Isso, a gente está ainda em discussão por quanto tempo a gente vai guardar esses originais. Pois é. Mas, com certeza, vai ser um tempo bem menor do que precisaria hoje. Sim. O meu outro... Desculpe. O meu outro questionamento a respeito dos documentos que você gera além dos laudos de análise, você falou de registro de e-mail que fica ali. O quê? Registro de e-mail. Você não cria um registro do e-mail que você manda para o... Sim, o e-mail. Sim, já fica lá direto. Porque eu disparo o laudo direto do e-mail para a autoridade. Isso que eu ia te perguntar. Para a autoridade. Se você dentro do sistema, você tem como enviar direto, isso aí fica lá registrado. Direto no e-mail. Eu não entro nem no e-mail. Eu vou lá no e-mail, seleciono o laudo e ele tem a opção lá enviar por e-mail. Certo. Aí o e-mail já cria o registro daquele envio. Tá bom. E o termo de conclusão, você mostrou também que tem um termo de conclusão da análise. Isso. Também esse termo você cria lá dentro. Lá dentro. Então, tá já. Dentro do próprio C, já cria o termo de conclusão do processo. Tá bom. Obrigado. Sim. Sim. Isso. Pode. É, agora só pode ser pelo C. Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, para a Gelais e para o INCQS. Se numa versão aí 5.0 do Arpia, a gente não poderia unificar essas propostas para que o próprio Arpia tivesse essas... Ah, isso seria perfeito. Esses recursos, porque todos os dados das amostras ficam dentro do Arpia. Se a gente conseguisse colocar esses recursos ali, acabaria o problema. Só para a gente pensar aí em 2032. 2.0 do Arpia. Assim, nessa etapa agora, a gente não tem como fazer mais nada. A gente acha que aquele ótimo é inimigo do bom. A gente fez um grupo de trabalho, levantou todos os requisitos, fez todo o levantamento diagnóstico do que era necessário e isso a gente tem um prazo até agosto de 2023 que a gente já está vendo que vai ter que estender talvez um pouco até o final de 2023 para a gente já ter todo esse desenvolvimento. Mas, assim, a gente não pode parar. Eu acho que a gente tem que evoluir e se tiver novas ideias, acho que o momento aqui a gente está vendo e todo mundo tem elogiado por isso, é da gente registrar as ideias e ver para onde a gente pode avançar para melhorar o trabalho e focar. A gente está na era de transformação digital, a gente não dá mais para ficar imprimindo papel assim, não, não é? Então, assim, a gente tem que mesmo avançar e registrar e segue. Ótimo. Agradeço a todos pela participação, agradecemos também a todos e a gente que faz a gente neste momento para dar a oportunidade de trabalho ouviremos a palestra sobre programas que não para a gente atuais pela direita de meio ambiente e produtos do Láfio em Santa Marina, senhora menina Carvalho Caldeira. Obrigada. 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 Dá para ouvir? Boa tarde a todos. Eu não tenho muita habilidade com esse instrumento aqui, então peço desculpas desejar. Obrigada pelo convite, Graziella, de tentar mostrar um pouquinho da experiência que a gente tem tido com uma parceria com a Vigilância Sanitária de Santa Catarina com os programas de monitoramento estadual. Primeiramente, apresentar o LACEN de Santa Catarina, que ele faz parte da diretoria da Secretaria de Estado da Saúde, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde e que responde hierarquicamente à Superintendência de Vigilância e Saúde. A estrutura do LACEN está organizada da seguinte forma. Temos quatro coordenações de Administrativa e Operacional da Rede de Laboratórios de Referência, da Coordenação de Biossegurança, Coordenação do Programa de Gestão da Qualidade e duas Gerencias Técnicas, a Gerencia de Biologia Médica e a Gerencia de Meio Ambiente e Produtos. Na Gerencia de Meio Ambiente e Produtos, ela coordena três divisões. A divisão de Meio Ambiente, que contém três, na verdade, são três setores, de Microbiologia de Água e de Físico-Química de Água e também o setor de Resíduos e Contaminantes, onde são feitas as análises de Agrotóxico e Metais em Água. Esse setor atende também a divisão de produtos fazendo análise de metais em alimentos. A divisão de produção de meios, corantes e reagentes, ela está subordinada à gerência de Meio Ambiente e Produtos, porém, ela atende as duas gerências. Nessa divisão são feitos, tem o setor de produção de meios e cultura, setor de lavação, esterilização e embalagem, setor de apoio logístico externo e setor de controle de qualidade dos meios produzidos no LACEM. Produzidos no LACEM e também dos meios adquiridos externamente, passam por esse controle de qualidade. Eu vou me ater à divisão de produtos, que possui cinco setores, setor de microbiologia, fisico-química e microscopia de alimentos, o setor de fisico-química de medicamentos cosméticos saneantes e produtos para a saúde e o setor de avaliação de rotulagem. Além disso, atendendo as duas divisões, temos o setor de recepção de amostras e emissão de laudos de análise e o setor de análise média e alta complexidade, onde ficam os equipamentos utilizados por mais de um setor. Bem, as demandas da área de produtos, elas são provenientes das demandas do sistema de vigilância nacional, de vigilância sanitária nacional, nós realizamos as ações programadas, são os programas de monitoramento e as ações não programadas, que são demandas de investigações de DTH, solicitação da visa por uma inspeção na empresa que eles observaram alguma falha, eles coletam amostra e encaminham para nós. Denúncias de consumidor, e solicitação do Ministério Público. O Ministério Público geralmente solicita, quando ele recebe um laudo insatisfatório, ele solicita que a gente faça as análises de controle depois de um certo tempo, depois de um certo tempo, de dois, dois, três anos, que a gente faça o controle desse produto. Isso é feito, acho que, uns três, quatro anos seguidos até que eles liberam o produto. Atualmente, nós estamos participando de quatro programas nacionais, o PATEM, PROMAC, para o IO de fortificação de farinhas, já participamos do VEMP, que é aquele programa de vegetais minimamente processados, e o Sequal, nós mantivemos o Sequal no programa estadual, devido a grandes denúncias, a gente nunca parou de ter denúncia quanto ao leite, então a Vigilância Sanitária optou por manter esse programa e a gente manteve o nome do Sequal. Entre os programas estaduais, nós fazemos o PENXA e o PENXA Verão, que é o Programa Estadual de Monitoramento da Qualidade de Alimentos, mais tarde vou falar sobre eles, a Alimentação Escolar, são coletados os produtos da merenda escolar, mas esse está parado devido à pandemia, problemas de contrato de aquisição desses alimentos junto à Secretaria, a Vigilância achou dificuldade de coletar esses alimentos, ele está suspenso. E os programas de monitoramento de medicamentos, o PEN, de saneantes, PENS, cosméticos e produtos de higiene, o PENCO, e o PEMPS, que é de produtos para a saúde. Quanto ao planejamento dos programas estaduais, os setores do LACEM, a gerência, a divisão de produtos, junto com seus setores, definem os alimentos quanto quanto à capacidade de análise de cada setor, quanto ao número de amostras e quanto à capacidade metodológica e de insumos disponíveis. Essa lista de produtos, isso é tanto para alimento quanto para todos os produtos, medicamentos, cosméticos, sanitários também. Essa lista é encaminhada para a vigilância sanitária, a gente discute se vai manter todos esses produtos, se vai tirar, se eles têm algum produto de interesse sanitário para incluir nesse monitoramento. E, após essa discussão, a gente monta um plano anual, onde consta o produto, o produto, a quantidade anual a ser coletada, a modalidade de análise, quais os ensaios que serão realizados em cada produto e a quantidade a ser coletada por produto. Esse plano anual gera um cronograma mensal e um cronograma semanal. Após isso, encaminhado para a vigilância novamente, ela confere todos os dados, se, nesse meio tempo, ela resolveu incluir mais alguma coisa, e a gente finaliza esse plano, marcamos uma, a vigilância marca uma reunião com as visas municipais, onde a vigilância e o LACEN fazem a apresentação desse programa, dão orientações sobre cada produto, as orientações importantes para que a amostra chegue em condições de análise no laboratório. Reforçamos muito a necessidade de cumprir esse cronograma, porque a não realização da coleta da amostra acarreta perda financeira, o laboratório está programado para receber aquelas amostras e acaba ficando ocioso se não chegarem as amostras. Vou mostrar um pouquinho para vocês o nosso queridinho, o PENCSA Verão. Esse programa foi implantado em 2019. Até 2019, a gente fazia análise do PENCSA somente de março a dezembro. No início, foi por solicitação da vigilância que dizia que em janeiro e fevereiro tinha poucas pessoas para fazer a coleta e a gente foi dando continuidade e o laboratório nesses meses só trabalhava com denúncias. Denúncias e análise contra a prova. Então, para otimizar os setores, nós fizemos juntamente com a vigilância esse programa. O objetivo dele foi coletar amostras consumidas principalmente no litoral catarinense no período de novembro a fevereiro e produtos não industrializados, preferencialmente não industrializados. A gente iniciou com caldo de cana, água de coco, sanduíche, queijo de coalho, açaí, picolé, sorvete, maionese, vegetais folhosos e gelo. Nós tivemos alguns entraves para fazer essa análise, principalmente o queijo de coalho. Os fiscais tinham dificuldade em coletar eles nas praias, aí acabavam coletando no supermercado. então recebemos praticamente a gente fazia o controle de qualidade para meia dúzia de indústrias. E não tinha, não era o resultado esperado, a gente gostaria de pegar aquele que fica, passa na praia vendendo para todo mundo, mas infelizmente não conseguimos. o açaí também no começo ele foi, ele era coletado como ele congelado. Tinha problemas, mas para o ano que vem nós optamos fazer o açaí de buffet. agora nós temos muitos quiosques vendendo açaí no buffet, então a gente optou em fazer esse tipo de produto sem cobertura, sem os pins, que eles chamam. O que mais? Nesses produtos são realizados principalmente análises microbiológicas e microscópicas. para o ano, para o próximo ano, começou agora, em novembro, esse programa vai até fevereiro, nós incluímos a marmita quente e marmita fria coletadas em bifês, salgados prontos para o consumo, salgados vendidos em quiosque de praia, tem aquele choripã que não sei se todos conhecem, passa um carrinho na praia com uma churrasqueira, linguiça, pão, e eles têm um molho, como é o nome? vinagrete, que eles usam e ficam o dia inteiro na praia com esse carrinho para cima e para baixo, então eles vão começar a coletar. Ainda não recebemos nenhuma amostra dessas. Os, deixa eu ver qual mais aqui, os sorvete também são coletados das duas formas, o sorvete industrializado e o sorvete de buffet. Nós já iniciamos as análises e esse sorvete de buffet apresentou na maioria das amostras analisadas enterobacteriácea. O industrializado a gente só estava fazendo análise de gordura e de microscopia. Com esse resultado das enterobacteriáceas, nós vamos fazer também microbiologia no sorvete industrializado, até para ter um comparativo. e também pretendemos ampliar a análise desse sorvete, já que está tendo esse resultado, para o ano todo no PENXA do ano que vem. O sushi, nós tivemos no programa de 2021-22, nós coletamos só para fazer análise de listéria, porque no ano anterior no PENXA a gente fez algumas análises de sushi e estava apresentando contagem de listéria. Aí fizemos um programa específico para listéria, a boa notícia é que não deu nada, só na contagem, depois não havia crescimento da confirmação. Então, nós vamos manter, por ser um produto de alto risco, a gente vai manter no programa do PENXA durante o ano. Do programa de monitoramento dos alimentos, em 2022, nós analisamos 17 produtos, no total de 214 amostras, de março a dezembro. Além desses produtos, nós incluímos as análises de microscopia e microbiologia, que é o forte do programa estadual, nas amostras coletadas para o PATEM e para o PROMAC também. além de fazer as análises físico-químicas, do PATEM e do PROMAC, sódio e, enfim, metais, gorduras, a gente faz as análises microbiológicas e microscópicas e análises de rotulagem. com a vigilância sanitária atuando no setor na fiscalização do polvilho seco ao sol, que é um produto regional, eles sentiram a necessidade de fazermos um programa de monitorarmos esse produto por bastante tempo devido a não ter limite de tolerância de matérias estranhas para esse produto. Ele, como diz o nome, ele é seco ao sol, eles não conseguem entregar um produto totalmente isento de matérias estranhas. Então, ele estava dando muito problema e a vigilância em conjunto com a indústria, eles querem ter dados para solicitar a revisão da RDC 623, incluindo pelo menos alguns limites. A vigilância fez um decreto colocando como limite de matéria estranha indicativa de falha das boas práticas semelhante à mesma quantidade de matérias estranhas de boas práticas que tinha farinha de trigo. Mas, nas análises, nós continuamos entregando o laudo como referência. Esse decreto para falha de boas práticas, mas mantemos o indicativo de risco da 623. Nós tivemos êxito no monitoramento, principalmente, um exemplo que eu gosto muito de dar é do doce em pasta. Nós começamos a fazer análise de doce em pasta e, em uma determinada indústria, começou a aparecer muito ácaro. Todos os produtos deles tinham ácaro. Na defesa da contraprova, eles encaminharam fotos da indústria com todo o ciclo fechado, ela era toda de ácido inox por dentro, não tinha como... Estava linda a indústria. Porém, a última foto era a foto da empresa. Ela era uma casa com um pedregulho em volta da casa, um estacionamento, e bem em frente passava uma rodovia. Então, podia estar toda fechada a indústria, que não tinha como não levantar poeira e não causar a presença desses ácaros no produto. então, a vigilância fez a fiscalização na empresa e com esses lautos... Depois, a gente continuou fazendo análise, depois que eles tomaram a providência que calçaram o entorno da empresa, não teve mais problema nenhum no produto deles. no café torrado e moído, a gente teve problema com fibras sintéticas. Uma determinada marca foi coletada e, coincidentemente, por três vigilâncias distintas, a mesma marca, e em todas elas aparecia uma grande quantidade de fibras sintéticas. Aí, também, na contraprova, veio a perita, tivemos uma conversa, a vigilância esteve lá e, no final, verificaram o filtro que estava liberando essas fibras. depois. Outro exemplo é o molho de tomate. Esse produto entrou no programa porque a gente recebia muita denúncia de matéria estranha, diziam que tinha um pedaço de dedo dentro do molho, pedaço de orelha dentro do molho, chegava no laboratório, era fungo. O pedaço de orelha era um champignon, teve uma contaminação cruzada, aí era um champignon. Mas, como era muito recorrente essas denúncias, resolvemos colocar no programa. Para nossa surpresa, não encontrávamos fungos, era sempre abaixo do permitido na legislação, mas, no primeiro ano de monitoramento, encontramos muito pelo de roedor. Esse é... Mas, foi um período curto, isso foi em 2019, todas as marcas a gente encontraram. Meu Deus, o que a gente está fazendo de errado? a gente está colocando esse pelo porque não tinha nada, de repente aparece, aí continuamos com o monitoramento e hoje, graças a Deus, não temos encontrado mais nada, essas amostras estão sendo bem satisfatórias. Também a indústria esteve lá, teve a ação da vigilância. Eu até gostaria que meu colega da vigilância estivesse aqui hoje, mas, para explicar melhor para vocês as ações que eles tomaram nesses casos, mas ele teve resultado positivo para a COVID e não pôde vir. Então, nos programas, como eu já disse, a gente faz todos os ensaios microbiológicos, microscópicos, físico-químicos e análise de rotulagem. A rotulagem lá tem bastante trabalho, porque são duas pessoas e passam todas as amostras por lá. Além dos programas de alimentos, nós fazemos um monitoramento estadual de medicamentos, que é o PEM. Atualmente, a gente está fazendo... A gente faz 19 ativos, total de 57 amostras, mas, cada ano, a gente muda os ativos dependendo dos padrões que a gente tem dentro da validade. O monitoramento de cosméticos, a gente faz análise de 15 produtos, nós ainda estamos engatinhando nesse programa de cosméticos. Começamos há pouco tempo, fazemos poucas análises, basicamente organoléptica, pH, organoléptica, pH, rotulagem, densidade, algumas coisas assim. Saneantes, durante a pandemia, analisamos as amostras de álcool 70, encaminhamos alguma coisa para o LACEM do Rio Grande do Sul fazer para a gente no início. E, nos produtos para a saúde, nós iniciamos agora, o ano passado, tentamos incluir cinco produtos, mas, no momento que a gente foi verificar mesmo a farmacopéia, deparamos com algumas dificuldades para cumprir todos os produtos e ficamos analisando somente o álcool, o álcool não, desculpa, o algodão hidrófilo em rolo. e tivemos alguns produtos insatisfatórios. Depois eu vou mostrar quais são. Quanto ao programa de monitoramento estadual, é isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu vou tentar mostrar alguma coisa da vigilância sanitária, que o Eduardo pediu para eu passar os slides dele. Bom, as responsabilidades do LACEN, o recebimento da Mostra de Análises Laboratoriais, tem o planejamento também dos programas, que não foi colocado, e a diretoria de vigilância é a coordenação do programa e demais trâmites com os envolvidos. As macro-regionais de saúde coordenam a coleta junto com os municípios e também fazem coleta de amostras. Visas municipais coletam e encaminham as amostras para o LACEN. As tomadas de ações por parte da visa diante de laudos insatisfatórios. para laudos fiscais, uma coisa que eu não falei, todo laudo é semelhante à conduta dos outros do Rio Grande do Norte, mas nós, quando chega a amostra, nós cadastramos, abrimos o protocolo, o nosso sistema é o SGPE, que é o sistema do Estado, incluímos, no LACEN que são incluídos o auto de coleta e toda a documentação que vier junto com a amostra, depois é incluído o laudo e todos os documentos referentes àquela amostra e, no final, é encaminhado, é tramitado para a vigilância. com os laudos fiscais é aberto o processo administrativo com os laudos definitivos insatisfatórios, sendo solicitada também inspeção na produção quando se trata de produtos de Santa Catarina. Para laudos de orientação é solicitada a inspeção para a visa competente e os laudos de outros estados são enviados para as visas competentes. O caso especial do polvilho seco ao sol que eu já comentei e ele apresentou aqui os resultados de 2021. Do monitoramento de medicamentos foram analisadas 46 amostras sendo 4 insatisfatórias. As 4 o motivo insatisfatório foi por doseamento. No medicamento a gente só faz análise físico-química não fazemos a rotulagem e nós estamos nossa intenção é começar a fazer análise de microbiologia de medicamentos também no futuro breve. Do cosméticos cosméticos tivemos muita análise de teor insatisfatória mas a grande maioria ainda é a rotulagem. Sane antes a rotulagem continua ganhando o teor de cloro sempre dá problema é difícil uma amostra que não tem algum problema e teve um caso do produto ter sido coletado sem ter registro na Anvisa. As amostras do verão tivemos 49% satisfatória e 51% insatisfatório nesse caso foi o motivo do insatisfatório matéria estranha e ensaios microbiológicos e de produtos para a saúde só analisamos analisamos poucas amostras três foram insatisfatórias por agora não me lembro o motivo do insatisfatório o algodão uma amostra por problemas em microscopia e alcalinidade também deu problema nesse algodão é isso estamos à disposição de vocês obrigada abriremos neste momento para perguntas de modo breve com a doutora Denise eu vou ser a primeira eu falei que queria escutar mas assim eu queria primeiro agradecer a apresentação da Denise infelizmente o Eduardo que veio para representar as vigilâncias sanitárias que achei muito importante o objetivo daqui é a interação das experiências mas também aproximar as vidas dos nascentes do INCQS dos municipais e de mostrar que é possível além dos programas coordenados a nível nacional também se estabelecer programas a nível estadual que isso também impulsiona os laboratórios a Anvisa a gente de forma mais estratégica a gente vai focar naqueles produtos que são prioritários e não tem como ser diferente a gente viu aqui programas que são essenciais a nível local e que dá para fazer mil autuações da vigilância sanitária como esse do verão que achei super legal então assim eu queria só destacar a importância e de fomentar isso nos outros estados a gente viu que tem grandes potenciais por exemplo no Pará eu conversei muito com o Alberto lá a questão do açaí que é um consumo muito grande que pode ter estabelecido programas a esse nível e tenho certeza que em cada estado tem uma particularidade e que a Anvisa não vai alcançar porque isso não vai chegar aqui então assim e aí a proposta é exatamente essa tá Denise de você apresentar do que é possível agora a gente sabe também das limitações é recurso é aquisição e para isso a gente vai trazer uma proposta que é a apresentação do Tom que a gente vai ter depois do café né Denise agora é o intervalo depois que a gente encerrar as perguntas mas ele a gente vai apresentar também formas de cooperações que a gente pode fomentar esses programas a nível estadual então aqui é uma abertura mesmo de portas para ver como que a gente pode fomentar isso além dos programas a nível nacional e infelizmente o Eduardo manda o nosso abraço e o agradecimento infelizmente ele positivou mas é do tanto que é importante essa cooperação vigilância sanitária e laboratório oficial de saúde pública isso não pode deixar de acontecer e daí ele está lá o planejamento né a capacidade analítica quem determina é o laboratório mas nessa fase de planejamento definição de qual produto isso quem tem esse dado é a vigilância sanitária quem vai coletar é a vigilância sanitária quem vai dar a ação decorrente dos laudos insatisfatórios é a vigilância sanitária então tem que estar juntos era isso falei demais agora vocês isso a gente nota que as vigilâncias hoje já estão procurando dizendo que querem fazer coleta depois que ele começou a ser divulgado os resultados dos programas de monitoramento eles ligam lá para a estadual dizendo ah eu quero participar esse ano que no começo eu participo de planejamento desses programas desde 2011 como chefe de divisão e agora como gerente mas sempre estou bem estou junto com os setores fazendo os planejamentos e no começo as visas municipais não queriam fazer as coletas porque eram amigas do prefeito eram amigas de não sei quem e não conseguiam fazer a coleta e iam tirar a amostra da tinha pouca amostra no mercado e como é que eles iam fazer tirar todas as amostras e hoje eles já estão bem engajados já tem municípios que a gente nem sabia que existia no estado fazendo análise querendo fazer participar Denise Natália do Grande do Sul esses programas de monitoramento vocês fazem na modalidade de orientação ou na modalidade fiscal? das duas formas no verão a maioria é de orientação só os produtos industrializados que a gente consegue fazer fiscal e nos outros depende da possibilidade da amostra se for uma amostra que tenha mais de 90 dias de validade eles coletam na modalidade fiscal e esses os laudos de orientação insatisfatórios dependendo do risco à saúde a vigilância faz uma coleta em amostra única fiscal aí a gente refaz a análise e desses que são na modalidade de orientação para o microbiológico vocês solicitam que seja realizada a amostragem representativa não 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 a gente faz o mínimo de amostra necessária para o método tá tá bem bom nesse item né da parceria entre as as vigilâncias e o laboratório é de suma importância o laboratório depende demais das divisas né das visas locais aqui no distrito federal qual é a situação há 30 anos não se tem concurso para auditor fiscal então a gente tem uma deficiência de auditor né nós é a Elza a Liana falou hoje de manhã da dificuldade de com a divisa né aqui não a gente quando a gente começou a trabalhar nós falamos o seguinte fizemos um planejamento falamos olha vamos ver o que o LACEN tem de reagente dentro da validade e vamos esperar a lista da divisa e ver o que a gente pode fazer e definirmos só a amostra fiscal por que a amostra fiscal porque tem aquele valor né agregado né daquela atenção a mais né e aí a gente pactua fazendo duas reuniões a cada PVS a cada semestre então agora dia 15 agora a gente já fecha o PVS de 2023 e quando a gente compra o reagente principalmente da química isso é uma dica que eu estou dando aqui para os laboratórios que a química analítica é o gargalo do LACEN pela dificuldade de aquisição do material né e a gente já compra um reagente que dá para um ano e meio né que a validade é um ano e meio a gente já acerta que vamos fazer aquelas matrizes durante o ano e aí a gente pode mudar de acordo com o levantamento que as visas têm que eles utilizam as ferramentas de ouvidoria corrigedoria enfim polícia civil também né então a gente faz a primeira pactuação pedindo o seguinte divisa o que é que vocês querem quais as matrizes daí a gente analisa e diz olha a gente pode fazer isso aqui que nós temos para fazer fiscal isso e isso e isso isso aqui a gente não pode fazer vocês podem trocar e aí a gente marca uma reunião presencial e aí a gente define entre divisa e lacens todo o processo do pbs 1 e 2 do ano então é uma ideia para se fazer porque antes de eu assumir a gente ouvia muito que eu estava na bancada e a gente ouvia muito que havia um distanciamento mas com essas reuniões a gente tem uma parceria muito boa o que acontece aqui que nós fechamos 52 matrizes semanais e aí eles só conseguem colher a metade por falta de pessoal então era para a gente colher 2.040 amostras anual e aí a gente está chegando a 1.000, 1.200, 1.300 é basicamente isso que a gente faz lá no início começou assim fazendo fazendo dessa forma mas a diretoria de vigilância sanitária ela quando o município comunica que não pode fazer a coleta ela faz a coleta para a gente mas a gente ainda tem mesmo assim uma defasagem de coleta mas eles dependendo do produto como é de interesse deles também eles eles arcatam boa tarde lá em Pernambuco nós temos uma excelente cooperação com as vigilâncias do estado de Pernambuco tem o monitoramento que é feito já programado pelas próprias vigilâncias que são anuais em relação a alimentos a gente sempre atua no início do ano de acordo com o que eles acham de risco que a gente pode responder só que a gente tem o mesmo problema dos nascentes a aquisição de reagentes isso para a gente tem gerado um grande problema e às vezes a gente consegue um reagente e para fechar a metodologia daquele produto quando chega um o outro já venceu é infelizmente agora a gente está fazendo compra casada desses que necessitam de mais de um reagente para a mesma metodologia é isso a gente também faz isso mas às vezes a gente não consegue e tem outro problema tem reagentes que só duram no máximo às vezes vai depender oito meses não conhecido com aquele outro que dura mais de um ano mas enfim a gente tem a gente tem uma parceria muito boa com a vigilância com o município também quando a gente precisa de ajuda eles nos disponibilizam e a gente também ajuda bastante eles então assim é uma parceria muito bem do LACEM Pernambuco só queria registrar obrigada pronto é porque ela já está lá em cima no palco e eu depois ela ia me cortar e eu não quero que ela me corte falando também dessa questão das parcerias com as vigilâncias nós perguntamos a nossa vigilância do estado se eles viriam eles não estão nem sabendo olha eu não sei se é verdade não mas foi essa a resposta dela e foi da superintendente não foi de uma qualquer é uma qualquer e aí assim eu acho que um momento desse era super importante que as vigilâncias estivessem aqui tá porque eu tenho uma convivência muito boa tanto com a estadual quanto com a do município no município mas é aquela coisa que eu falei anteriormente os programas eles já trazem prontos e quer que a gente faça a vigilância do município de Fortaleza ela tem programas belíssimos tá vendo aí os seus mas ela quer que a gente faça tudo e não repassa nada e aí como é que a gente faz laboratório é caro como eu disse anteriormente também né então fica aquela coisa de você acaba não atendendo realmente tá não é só essa questão da parceria do entendimento a gente tem uma excelente parceria do entendimento e tal mas não está completa essa parceria porque a questão do financiamento pega enquanto não se resolver a questão do financiamento nessa área de vigilância sanitária dos lacens não vai pra frente é a minha opinião sim tá eu acredito que é é difícil né até agora não foi feito porque não se pôde mas a gente tem que achar um caminho primeiro né essa questão do do convite né pras visas eu fiz questão de eu preciso não só dos lacens eu preciso das vigilâncias sanitárias também e ele bancou a gente mandou o fiche como mandamos pra vocês ligamos e confirmamos Larissa tá ali de prova na insistência liga confirma e ainda levamos a pauta pro GT visa que é o GT de vigilância sanitária dinis tá de prova porque ele é membro do GT visa Jonas também tá aqui reforcei com a representante da câmara técnica científica do CONAS sobre a importância de estarmos aqui porque ela também participa do GT lab e sabe da importância do fortalecimento da questão dos laboratórios então assim não foi por causa não foi por conta de convite tá então isso não justifica-se mas assim também não podemos obrigar né mas assim as portas estão abertas assim até pra qualquer dificuldade porque não tem como se estruturar qualquer tipo de programa sem uma pactuação aqui a gente quando a gente vai estruturar os programas de monitoramento é um grande desafio até dentro da agência estamos todos aqui debaixo do mesmo né na gestão eu tenho que conversar com o registro com a fiscalização com o monitoramento com todas as áreas com a contratação e não é fácil e se eu não pactuar não vai pra frente então isso tem que ser pactuado se aí o que eu posso fazer enquanto é aqui na na coordenação é me colocar à disposição de provocar isso nos estados que tiver tendo dificuldade da gente já me prontifiquei no Pará me prontifico no Ceará vai ser ótimo voltar lá viu de estar com vocês de colocar essa importância de estar junto e estamos juntos tá bom a questão do financiamento eu nem vou discutir mais porque eu falei faz o levantamento do quanto você tem gasto e fala quanto vocês estão recebendo e manda isso pra frente o Jonas tá aqui o dono o homem do dinheiro é ele ó lá na CG Lab o Thiago ficava falando que o dono do dinheiro era eu eu falei eu quem sou eu na fila do pão mas é isso tá então se precisar de ajuda nessa interlocução né a gente tá aqui à disposição também e eu acho que essa questão do financiamento eu falei o que a gente pode fazer agora né o governo tá aí tem essa expectativa é o que a gente pode fazer agora aí eu acho que o tom vai velocidar e vai trazer ideias do que vocês já conhecem mas tem outras alternativas bem eu acho que é isso acho que tá todo mundo com fome tem mais alguma pergunta tem pergunta mais Denise muito obrigada tá é isso aí nós agradecemos a senhora Denise pela palestra a todos que participaram faremos agora um breve intervalo retornaremos às 16h20 senhoras e senhores boa tarde para darmos continuidade as apresentações neste momento convidaremos o gerente de projetos de cooperação internacional do gabinete do presidente da Anvisa para trazer o tema projetos via parcerias de cooperação internacional o senhor Tom Borges boa tarde boa tarde boa tarde Boa tarde. Algumas caras conhecidas, parceiros de trabalho, outras carinhas novas, as quais eu cumprimento em nome do gabinete do diretor-presidente da Anvisa, duas boas-vindas para vocês. E me apresento aqui como uma pessoa que tenta colaborar de uma maneira positiva, trazendo um pouco da experiência de cooperação técnica internacional. E a disposição dos projetos que o GADIP tem formalizados com os principais parceiros que atuam hoje na Anvisa. Fui gentilmente convidado pela Grazi, obrigado pelo convite, obrigado Denise também pela força para apresentar para vocês um pouquinho do que são essas cooperações que a Anvisa tem disponíveis. Meu nome é Tom Fernandes, eu tenho mais de 10 anos de experiência em gestão de projetos de cooperação internacional. trabalho aqui a serviço da Anvisa desde 2019, quando chegamos e encontramos uma situação muito favorável para a implementação de um modelo de gestão de projetos Anvisa que oferecesse a agência um escritório de serviços que possibilitasse as suas mais diversas áreas utilizarem os serviços que estão disponíveis através dos parceiros internacionais para ampliar as suas capacidades de desenvolvimento técnico-científico e tecnológico e, nesse sentido, a Anvisa dispõe de quatro cooperações... Primeiramente, acho que é importante conceituar na cabeça de vocês o que são cooperações técnicas, elas são intervenções temporárias, elas servem para sanar ou minimizar problemas específicos que são encontrados naquele ambiente. Elas servem para explorar novos paradigmas de desenvolvimento, trazer novas tecnologias focadas em inovação, principalmente, aperfeiçoar as atividades institucionais públicas e aí sempre com o olhar atento de levar a instituição aonde ela não está conseguindo ir com as suas próprias pernas. Então, trazer esse reforço técnicas, trazer o apoio científico, desenvolver novas capacidades dentro da instituição, através de treinamentos, cursos, promover mudanças qualitativas, que vão trazer mudanças significativas para o parceiro. Algumas atividades que a gente desenvolve no âmbito das cooperações técnicas, a principal delas é a promoção da inovação, dar suporte às iniciativas de caráter inovador, voltadas aí a geração e absorção de conhecimento científico-tecnológico, duas práticas, são os cursos, é o desenvolvimento tecnológico, são as consultorias técnicas, o apoio dos profissionais. Depois disso, a gente tem aí o know-how internacional, mesclar esse know-how internacional das instituições parceiras com o know-how da Anvisa e promover essa troca de conhecimento, tanto no Brasil quanto no exterior e fazer com que as agências conversem, não só no ambiente local, mas também no ambiente estratégico e institucional. A gente também promove a troca de experiência entre os parceiros, na promoção do intercâmbio desses conhecimentos com a promoção de boas práticas, integrando aí as instituições especializadas, universidades, fundações, laboratórios. Uma outra atividade que a gente desenvolve é a promoção dos estudos científicos, com a qualificação e o intercâmbio de informações de natureza técnica e científica, principalmente identificando no mercado quais são os profissionais que têm capacidade, que estão aptos a colaborar e apoiar o desenvolvimento da Anvisa. E, não por último, capacitar a agência no planejamento da execução e avaliação de iniciativas que promovam o desenvolvimento sobre os diferentes formatos e abordagens. Aqui na Anvisa, nós temos quatro acordos de cooperação vigentes. Temos um acordo de cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Temos um TED com a Fundação Oswaldo Cruz, da Regional Brasília. Temos um termo de cooperação com a OPAS, com a Organização Pan-Americana de Saúde. E temos um PRODOC com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Mais na frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas e os seus campos de atuação. Falando, primeiramente, sobre o projeto de estruturação do sistema de vigilância sanitária, que é o BRA1008, que é o projeto que a Anvisa tem há mais de 10 anos com o PNUD, esse projeto tem dois grandes objetivos. O primeiro é ampliar a capacidade do SNVS para acompanhar a qualidade e a efetividade dos produtos e serviços prestados à população. E o outro é o melhorar o desenvolvimento da rede, com a criação de mecanismos e ferramentas de análise de produtos e serviços, com base no estabelecimento de uma rede de cooperação técnico-científica, compostas principalmente por laboratórios e instituições de pesquisa. Esse PRODOC foi assinado em dezembro de 2010 e está com uma vigência próxima para o dia 30 de junho de 2024. Ele é dividido em cinco grandes metas, macro-metas. Essas metas, elas trazem desde rede de laboratórios do sistema de vigilância sanitária, com produtos e serviços sujeitos a vigilância estruturados. Tem também o apoio à rede de instituições de ensino e pesquisa do SNVS, com o apoio atuante da vigilância sanitária. Manter o ciclo de monitoramento e vigilância dos produtos e serviços. Colaborar com os peer reviews com os países da OCDE, que o Brasil pretende alcançar a pontuação na OCDE, e esse projeto também apoia estudos que vão de encontro a essa meta nacional. Ele também tem estudos e ações para o aperfeiçoamento e padronização de respostas às pandemias. E tem duas metas que já foram concluídas em tempos passados. A gente tem também um TED com a Fundação Oswaldo Cruz, que se chama Ações para o Desenvolvimento da Regulação Sanitária. Esse tem o objetivo de promover o apoio técnico-científico à agência nos processos regulatórios e de vigilância sanitária por meio de produção e disseminação de informações e conhecimento científico e tecnológico. E aqui, utilizando a capacidade da Fiocruz, especialmente a Fiocruz Brasília, no apoio aos cursos, aos treinamentos, às capacitações. E aí, dividido também em cinco metas. Esse projeto tem a meta com o desenvolvimento de capacidade no âmbito da regulação e da vigilância sanitária. Elaboração de boletins, informes, pareceres técnicos, pareceres técnicos-científicos, baseados em evidências. Estudos estratégicos no campo da avaliação e regulação sanitária. E também desenvolver um modelo de regulação e vigilância sanitária. E aí, a gente tem a observação da meta 4, que é uma meta que é utilizada especialmente pela Fiocruz para o desenvolvimento do projeto internamente na instituição. A gente tem o termo de cooperação 116, fortalecimento do sistema de vigilância sanitária nacional para promover o acesso e a cobertura universal à saúde com a OPAS. Esse é um projeto muito importante para a Anvisa, porque ele tem uma abrangência que dá capacidade à Anvisa de apoiar as atividades de aperfeiçoamento e o fortalecimento das suas capacidades institucionais. É um projeto bem amplo, que contrata principalmente consultorias técnicas, que oferecem os estudos que a Anvisa necessita para se desenvolver internamente e apoiar as áreas nos seus desenvolvimentos. É um projeto que teve assinatura em fevereiro de 2021 e vai seguir até fevereiro de 2026. Ele tem cinco metas, com suporte às atividades técnicas para a garantia do acesso da população aos produtos, medicamentos e insumos estratégicos. Tem a meta 2, com produtos e serviços para a promoção do compliance entre as instituições, protocolos, fiscalização, atualizações. A meta 3, que traz as estratégias de gestão para as operações do sistema com garantia da qualidade, a promoção da regulação interna, estratégias de gestão eficiente da informação, incluindo a integração do SNVS com outras organizações. O status da comunicação, e apoiando a forma como a Anvisa... Desculpe. Perdão. O status da comunicação, que favorece a Anvisa no sentido de estar aperfeiçoando os seus processos de comunicação com a população. O próximo projeto que temos é o projeto com a Unesco, Desenvolvimento dos Recursos Humanos, Tecnologia e Comunicação da Anvisa. Esse é o filho mais novo, é o mais recente da Anvisa. É um projeto que tem um escopo muito desenhado para atender, principalmente, o desenvolvimento tecnológico da agência, o fortalecimento das suas capacidades humanas, através de cursos, e também o fortalecimento da comunicação e a modernização da comunicação da Anvisa. São quatro metas. Ele vai com bases inovadoras para a transformação digital da Anvisa, instrumentos de melhoria e desempenho na atuação dos servidores, fortalecimento da comunicação e também da gestão do conhecimento e a inovação do aspecto científico aplicado. Os instrumentos de... Os acordos de cooperação, eles têm alguns instrumentos que são possíveis de a gente contratar através deles. Então, é a contratação de pessoa física, que é possível contratar serviços especializados em todos os projetos, na OPAS, na Fiocruz, na Unesco. Em todos os casos, os currículos profissionais são previamente selecionados pela instituição parceira, podendo ser aceitos ou não, em alguns casos. E existem aí verações específicas para cada uma das instituições. E também a gente sempre tem que estar atento à questão do vínculo estabelecido entre o organismo e o profissional. passagens e diárias para esses técnicos, esses consultores, que são contratados no âmbito dessas cooperações, para que possam ter a condição de viajar até os locais e com todo o apoio necessário. Temos o instrumento carta-acordo, que é um contrato de pessoa jurídica entre a organização e a fundação de apoio para o desenvolvimento de um projeto específico, que possa aí promover uma transformação, uma inovação. Temos os próprios contratos de pessoa jurídica, e aqui muito se assemelha aos projetos de compra, de licitação, só que aqui obedecendo as regras dos próprios projetos. eles têm algumas limitações. Então, as iniciativas de cooperação técnica não têm função de substituir a administração pública na execução de programas governamentais, e aí, portanto, não é permitida a transposição das atividades finalísticas das instituições públicas para o ambiente da cooperação técnica. Os recursos orçamentários dos projetos são outra limitação, são projetos que têm valores já pré-definidos. questões de atenção com relação a conflitos de interesse, contratação de profissionais que desempenham atividades semelhantes em outros órgãos ou em outras empresas. E acredito que é isso. Eu fico à disposição de vocês para poder esclarecer alguma dúvida, responder perguntas. O convite da Graziella foi muito no sentido de que a gente apresentasse para vocês quais eram as alternativas que a gente tem na Anvisa disponíveis hoje. Não é, Grazie? E fico aqui à disposição para que vocês possam fazer perguntas e esclarecer a algum ponto. Obrigado, gente. Desculpa o nervosismo. O meu corpo não costuma me obedecer muito nessas horas. perguntas. Tom Jonas, da Assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. como é que, em um evento que envolve os LACEM, a minha pergunta é isso tudo que você apresentou é aplicado só para dentro da agência ou os LACEMs, as vizinhanças poderiam ter acesso a esses consultores, a essas várias fontes de ajuda que seria só para nós aqui da agência ou o sistema poderia também dispor disso? Obrigado, doutor Jonas, pela pergunta. No caso, a gente, para fornecer qualquer tipo de apoio, a gente precisa que esse projeto seja encabeçado pela Anvisa. Como eu citei anteriormente, os projetos são acordos de cooperação que foram formalizados pela Anvisa com os parceiros. Então, se a Anvisa identificar algum parceiro que tenha um projeto e que esse projeto seja de interesse da Anvisa desenvolver junto com esse parceiro, a gente pode unir essas duas pontas e tentar financiar o projeto por meio de um desses acordos. E aí, a gente tem os instrumentos que eu citei aqui. A gente tem as cartas de acordo, tem as contratações de pessoa física, tem contratação de pessoa jurídica. O instrumento melhor a gente vai oferecer quando a gente entender melhor a demanda. Temos recurso e temos orçamento nos projetos suficiente para atender as demandas que a Anvisa identifica como importantes para que ela alcance o seu desenvolvimento. Mas sempre no âmbito de que deve ser um projeto encabeçado pela Anvisa em parceria com outra instituição. João Eudes, LACEM Brasília. Eu fui diretor do LACEM aqui em 2005, 2007. E, na época, a Anvisa fez uma parceria com a gente nos fornecendo 100 vagas no curso de pós-graduação, todo o processo que envolvia desde a coleta de material, boas práticas até a finalização de processos laboratoriais. Eu não lembro bem na época como foi feito, eu sei que a gente conseguiu. A minha pergunta é qual é o fluxo, como que processa, se vocês têm um formulário, porque todos os LACEM aqui, acho que as VISAS também, precisam de capacitação, de treinamento de alguma forma. Pelo que eu entendi, vocês contratariam, a gente faz o pedido e vocês contratam esse objeto que a gente está precisando, um consultor para dar um curso de tal x coisa. E daí vocês fazem o processo todo e nos fornecem, mas por via de um processo. Não é isso? Vocês têm esses formulários, como é que seria o fluxo, o procedimento? A gente tem, obrigado, João, a gente tem todo o material para dar o suporte necessário para as áreas técnicas, para que elas construam os termos de referência, mais adequados à necessidade que elas vão apoiar. É como eu disse, você, LACEM, se tem uma demanda sua que tem alinhamento com a Anvisa e existe uma área na Anvisa onde você tem o diálogo estabelecido e o interesse em desenvolver aquele tema, essa área da Anvisa pode ser o canal de comunicação com o gabinete do diretor-presidente para encontrar a melhor forma de financiar a iniciativa que você identificou no LACEM que você precisa desenvolver. A iniciativa pode até partir do parceiro externo, mas ela tem que ter a aprovação e o alinhamento técnico baseado na área técnica da Anvisa. não é um recurso que está disponível para parceiros virem até a Anvisa captar esse recurso. Ele é um recurso da Anvisa que está disponível para a Anvisa captar parceiros para desenvolver o projeto. Sim, é aí um termo de referência de um projeto. Olha, temos uma proposta de um projeto. Anvisa, eu tenho uma proposta de um projeto para fazer para vocês. eu vou utilizar a Gelas, uma área que tem uma correlação. Gelas, eu tenho um projeto que eu identifico que é um projeto que tem alinhamento com vocês e que eu preciso de financiamento. Não tenho recurso para poder desenvolver isso, mas acho que esse projeto vai colaborar com a gente para tal objetivo. A Gelas vai receber a proposta e vai analisar essa proposta junto com vocês e se aquilo ali tiver alinhamento com os objetivos da área, tiver alinhamento com o objetivo do projeto, a gente vai oferecer todas as ferramentas possíveis para que vocês possam desenvolver o projeto, seja desde a parte prévia, que às vezes um projeto quando ele é muito no âmbito da prospectiva, ele é necessita de uma etapa prévia, precisa de contratar um consultor especializado para entender a problemática, fazer um estudo sobre aquilo, depois que se entende o problema, aí sim se parte para o projeto em si. Então, a área da Anvisa tem essa capacidade de chegar até nós e colocar o problema que ela está pretendendo resolver e a gente presta todo o apoio necessário para que ela consiga desenvolver aquele projeto e resolver o problema dela. Oi, Tom. Oi. Oi. Meu nome é Eliseu de Nido, sou da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. Então, minha pergunta, são duas perguntas, na verdade. A primeira delas é a seguinte, pelo que você me mostrou realmente, todos os termos de cooperação possíveis com essas entidades internacionais, você não entende na verdade que se a gente deve traçar um modelo de vigilância sanitária para o Brasil e a gente tem como coordenador do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária um visa, você não acha que deveria ter uma sequência de projetos que já deveriam estar propostos para que esse financiamento pudesse dar conta, na verdade, de você com agilidade fazer algumas coisas? Porque muitas vezes a gente tem uma ansiedade muito grande de organizar a vigilância sanitária, de você trazer os processos de trabalho mais organizados, essa coisa toda, mas a gente não tem uma velocidade muito grande com relação a isso. A outra coisa é se, qual é o montante de dinheiro, na verdade? Porque é uma coisa que não adianta você falar que tem um monte de cooperação técnica que cada uma é R$ 100, aí não vai rolar, entendeu? se é orçamento secreto, também não pode. Então, precisaria, gostaria que você pudesse falar em torno de valores também. Obrigado. Obrigado, Eliseu. Sua pergunta é muito interessante porque ela traz a visão de quem está realmente com a necessidade lá na ponta, e quando a gente fala em recurso, a gente fala em projeto com recurso, as pessoas sempre entendem isso como se elas tivessem, ah, mas eu vou poder contar com esse recurso aqui e quanto que eu posso pedir, não é assim que funciona, tá? Desculpa frustrar você um pouco, mas não é assim que funciona, porque esses projetos que a gente está apresentando aqui são projetos de cooperação que já estão firmados no âmbito da Anvisa, né? eles já têm orçamentos estabelecidos e foram contratados com os objetivos e as metas que rapidamente eu apresentei para vocês. Para a gente apoiar financeiramente, seja o senhor lá da Vigilância Sanitária de São Paulo, né? Ou até outro ente do SNVS, esse ente precisa vir provocar o doutor Jonas lá na SNVS. ele precisa vir provocar o doutor Jonas na SNVS com o seu projeto, com a sua necessidade. Lá, ele também dispõe de outras fontes de recursos que não são as fontes de recursos de organismo internacional, né? E, observando a sua demanda, os recursos que ele tem disponível e o que a gente dispõe, ele vai identificar qual é o melhor instrumento que ele vai dispor para poder resolver o problema lá do seu Eliseu da Vigilância Sanitária de São Paulo, né? Então, não é um recurso que está disponível para que vocês venham aqui e façam um projeto e coloquem um projeto com um recurso que está, por exemplo, no Tesouro. Esse dinheiro, esse dinheiro, ele não está mais no Tesouro, ele já foi repassado ao organismo internacional, né? Por meio de assinatura de um termo de cooperação e ele se dispõe à execução por meio dos instrumentos que eu citei, né? Contratando pessoa física, consultores técnicos, contratando estudos, pareceres, contratando, formalizando carta-acordo, contratos de pessoa jurídica, né? Oferecendo suporte tecnológico com a intervenção, o interveniente internacional ou, no caso, nacional da Fundação Oswaldo Cruz, mas sempre através da área da Anvisa, né? Então, vocês precisam sempre, quando pensar isso, pensar em com quem na Anvisa que eu vou conversar sobre o meu projeto e com ele eu vou buscar saber. Você tem orçamento? Você tem recurso em outras linhas? tem recurso em projeto de cooperação internacional para me ajudar a resolver esse problema aqui? E aí, através dele, a gente consegue identificar a necessidade e identificar dentro dos instrumentos qual que a gente consegue atender. Em termos de saldo de projeto, eu não trouxe essa informação porque a gente não tinha sido colocada essa demanda que era necessário trazer as informações de saldo, mas os projetos são sempre pensados com saldo suficiente para atender as mais diversas propostas de projeto, desde os menores, que a gente chama de contrato de pessoa física, até contratos de carta curta, que são contratos mais robustos, que influenciam fundações, instituições, universidades. Então, tem recurso suficiente para a gente poder atender. quando há algum problema nesse sentido, a gente, quando recebe a demanda, a gente analisa previamente ela e, no diálogo, a gente fala, olha, a gente não tem o recurso suficiente para atender tudo isso. Podemos dividir em partes, podemos tratar isso fase 1, fase 2 e ir desenvolvendo o projeto até que ele consiga atingir o escopo que era esperado. mas a gente sempre trabalha com o sim. A gente sempre trabalha com o sim. Então, vamos correr atrás do sim porque chega de não. Está bom? é o amarelinho. Acho que está vindo outro para você ali. Está vindo outro. Boa tarde. Boa tarde. Glauco, do LACEM, Nunes. Eu queria só entender, como colega de São Paulo, se a gente tem que chegar para ver se o nosso objetivo alinha com o objetivo dessa cooperação técnica, de onde que vem a motivação para você criar essa cooperação técnica primeiramente? E de onde que surgiu, sei lá, o valor do orçamento ou o que estimulou a chegar a fazer essa cooperação técnica, sem que a gente nunca foi nem procurado para saber se há a possibilidade de fazer o caminho inverso. Também, quando você for fazer uma nova possível cooperação técnica, procurar, por exemplo, a rede LACEMS para saber se a gente tem alguma ideia de parceria que poderia ajudar a Anvisa. E aí, de vez, você fazer um projeto para a gente saber se a gente encaixa ou não, já seria direcionado. Era a minha dúvida essa. Obrigado, Glauco. Os projetos da Anvisa, esses que eu apresentei aqui, eles são alinhados aos objetivos estratégicos da agência. A agência, ela tem uma agenda que agora a gente está trabalhando na agenda 2023 e quando a gente pensa uma cooperação técnica como essa, a gente olha essa agenda e através desse olhar que já foi pensado coletivamente pela Anvisa nas suas mais diversas áreas, a gente identifica ali quais são os caminhos que a Anvisa deseja seguir, quais são as trilhas que ela deseja seguir adiante durante aquele período. Tanto é que, não sei se rapidamente vocês puderam observar, as vigências dos acordos estão indo ali 23, 24, não ultrapassando muito a janela de vigência da agenda regulatória da agência. Então, a gente observa esse documento para tomá-lo como base. e a partir desse olhar é que se pensa a cooperação técnica e aí, obviamente, que há a conversa com as áreas da Anvisa, com as diretorias, com as gerências, eles colocam para a gente, formalizam para a gente quais são as demandas que eles têm, as dores que eles querem resolver, os problemas que eles querem apoiar, que eles querem desenvolver, os temas que estão na pauta e é através disso que a gente pensa o projeto de cooperação e conversa com o parceiro e a partir dali se constrói o instrumento que depois se torna o instrumento de cooperação formalizado. Eu entendo a sua pergunta também por outro lado. Você pode fazer uma cooperação como essa? Sim. E aqui, falando o Tom consultor de projetos, você pode fazer, se você tiver recurso captado com o governo em alguma esfera, você pode fazer cooperação técnica com qualquer uma dessas organizações. Você tem lá o seu problema identificado, você tem o que você quer resolver e você identificou uma fonte de recurso que pode apoiar você nisso, a cooperação técnica pode ser um instrumento que vai te levar a ter capacidade de desenvolver aquilo com maior agilidade. As organizações ligadas à ONU estão no Brasil a serviço do país, inclusive, para fortalecer o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, é possível que você, LACEM, faça uma cooperação com a OPAS. E você, tendo a fonte do recurso, quem vai financiar você? Vai ser o Ministério da Saúde? Quem é no Ministério da Saúde que vai financiar você? Vai ser o DAF, o Departamento da Ciência Farmacêutica? Vai ser a SKITI, a Secretaria de Ciência e Tecnologia? Tendo a fonte do recurso, você pode fazer essa ponte de ligação e conseguir formalizar um projeto do LACEM de Minas Gerais com a OPAS, por exemplo. E lá, esse projeto vai ter a sua cara, vai ter a sua problemática, vai ter os seus desafios como metas e a partir disso você vai executar esse projeto para resolver os problemas que você se propôs. E aí, trazendo o orçamento que você pediu, quanto vai custar cada uma das metas que você planejou, o que você pretendia executar com pessoa física, o que você pretendia executar com pessoa jurídica, se você teve necessidade de passagens de áreas dentro daquele escopo daquele projeto, então é possível também do outro lado. Aqui a gente está falando de projetos que já estão formalizados, já estão vigentes, que têm metas abrangentes, são metas amplas e que são assim justamente para poder atender uma diversidade de problemas que não são identificados inicialmente. Por mais que as áreas se debrucem, pensem o que elas querem resolver, o mundo muda o tempo todo, de repente vem uma pandemia, tudo muda e a gente precisa ter instrumentos com abrangência suficiente para poder atender inclusive nesses momentos. Boa tarde, eu sou a Abela, LACEM Bahia. A gente hoje tem um grupo que é a Rede LACEM e a gente tem vários diagnósticos traçados já da nossa rede, então a ideia seria a gente se reunir, traçar um projeto, se é para a área de qualidade, ou se seria para a área de capacitação ou de implementação de novas tecnologias, desenhar uma TR e ela poderia ser, por exemplo, extensiva a todos os LACEMs, que seria mais prático do que cada LACEM caminhar um projeto e você ter que fazer uma análise individual de cada um quando a gente tem um entendimento, ele poderia ser personalizado, a gente poderia ajustar de um lado e de um lado para o outro, mas se eu estou entendendo bem isso tem que ser para ontem, porque eu entendo que tem todo o entendimento do projeto, análise, avaliação, custo para que ele possa vir a ser aprovado e ser colocado em prática, é isso? É, um projeto leva em média de 90 a 100 dias para sair do papel e se transformar em realidade, né? A partir do momento que a Anvisa entendeu o projeto, recebeu o projeto, decidiu que vai apoiar o projeto, né? E se inicia a confecção do termo de referência no modelo adequado para aquele projeto. projeto e essa construção que é coletiva, né? Ela é triangulada entre você, LACEM, Anvisa e o organismo internacional. A partir do momento que se inicia essa construção coletiva, tem um caminho que se segue, né? E aqui a gente apoia vocês em todo esse percurso, né? A gente está do lado apoiando a todo momento, oferecendo um suporte técnico, inqualificado, tirando dúvidas, sentando, fazendo reunião com vocês, esclarecendo como vocês devem preencher os termos de referência, as memórias de cálculo, as memórias de risco, né? A gente apoia durante todo o processo e quando isso for concluído, né? Quando isso for concluído, entra-se na fase de execução. A fase de execução é outra etapa, né? E nessa etapa de execução também a gente presta todo o suporte para ajudar vocês na entrega dos produtos, na aprovação dos produtos junto com a área técnica, como que a área técnica recebe o produto, como aprova, como que tramita para pagamento, a tramitação dos pagamentos, a gente está sempre em contato com vocês, com a área técnica e com a organização para que tudo corra dentro da normalidade. Tá? Obrigado. Tem uma senhora aqui. Pronto. eu não vi na sua apresentação, porque eram muitos os termos de cooperação, se tem o serviço, se você pode comprar serviço de análise de amostras, de resultados, de produtos. É um serviço, tá? Que é de uma pessoa jurídica, se você pode, dentro desse termo de cooperação, se eu posso estar utilizando a compra desse serviço para fazer alguma análise fora de qualquer que seja o laboratório. Eu não sei se isso contempla, porque eu acho que seria uma saída até para uma forma de financiamento dos lacens a gente fazer isso. Qual que é o nome da senhora? Liana. Sou do LACEM do Ceará. Liana. Liana, sim, a gente pode comprar o serviço. Já existem até projetos na Anvisa, em parceria com algumas instituições, que o objeto é esse mesmo. É comprar a análise e, a partir da análise, se obter o o laudo. E esse laudo fortalece a área da Anvisa que tem interesse naquele resultado. E ela toma decisões a partir desse laudo. Então, é possível, sim, ter um projeto com essa característica. A gente chama de um projeto que é carta-acordo. A carta-acordo é um contrato PJ, também triangularizado entre a Anvisa, o organismo internacional e uma fundação de apoio com o laboratório na ponta. Então, esse dinheiro é transferido do organismo internacional à fundação de apoio que viabiliza a compra dos insumos, que viabiliza o pagamento dos profissionais, que viabiliza os resultados. funcionam mais ou menos nesse formato. Obrigada. Estão me dizendo que o tempo está esgotado. Acho que tem que trazer o microfone aqui na frente. Boa tarde, colegas. Para quem não me conheceu ainda, meu nome é Julier, sou assessor da gerência de laboratórios de saúde pública, conheço já alguns pessoalmente, já visitei alguns lá sempre, mas ainda temos um ciclo longo a percorrer, espero ainda visitá-los lá na casa de vocês. Sejam bem-vindos à Brasília, à nossa casa. Bom, em relação, eu quero agradecer ao Tom pela ótima explicação. Tom é um parceiro fantástico da GELAS, a gente vem cumprindo há alguns anos vários projetos com o apoio da parceria internacional. Eles fazem uma gestão junto com a equipe aqui do gabinete, o diretor-presidente fantástico, nos apoiam bastante, tiram muita carga administrativa dos técnicos da GELAS, permitindo que a gente realmente cuide da área finalística da área. E o que eu posso lembrar vocês é que a última versão do Proveme a gente fez executando via carta-corro, com o apoio do PNUD. foi uma modalidade que a gente encontrou para fazer o programa, pagamos por laudo. Então, para refrescar um pouco a memória de vocês em relação a como a gente trabalhou, a gente vem desenvolvendo outros projetos, principalmente focados em programas de monitoramento analítico, utilizando a carta-corro também via PNUD. Começamos com monitoramento de N-nitrosaminas, com o laboratório da Michelle, lá no INCQS. também fizemos um projeto para análise de produtos para cannabis que vem sendo financiado. Ah, não, perdão, cannabis foi TED. Blicosímetros que a gente fez com o laboratório da doutora Maris, laboratório de sangue e emodervados também foi financiado via PNUD, carta-corro. E a intenção da GELAS é utilizar esses instrumentos internacionais em colaboração com os laboratórios oficiais para desenvolver novas capacidades analíticas, para vocês desenvolverem projetos para implementação de capacidade analítica e apoiar os programas de monitoramento de interesse da Anvisa, de interesse nacional, conforme a Graziella apresentou mais cedo, aqueles produtos que a gente levantou como produtos prioritários que tem dado problema para a vigilância sanitária no monitoramento pós-mercado. Como exemplo, eu posso citar para vocês que a gente ainda não conseguiu o parceiro para fazer análise de repelentes de insetos, são protetores solares, são métodos complexos, apesar de serem compendiais, eles precisam ser desenvolvidos, validados, e a gente tem utilizado o apoio do Tom e da equipe dele, dos organismos internacionais parceiros para financiar esses projetos. Para outras iniciativas, a gente já faz os repasses automáticos que a SNVS cuida, o Jonas que lidera a área, ele pode falar com mais propriedade a respeito desses repasses automáticos para o fim da SNVS, que faz parte do piso fixo, e a gente tem o piso variável de vigilância sanitária que são repasses que são pactuados ano a ano, e nós temos também outras possibilidades de fazer instrumentos de cooperação através de convênios, se for em nível federal a gente tem o TED, então o Tom fez uma explicação muito boa nesse sentido, a gente precisa, a ANVISA, ela coloca para vocês as necessidades em nível federal que a gente tem, vocês trazem os projetos até a gente, a gente avalia a melhor forma de fazer esse financiamento, essa parceria, e a gente firme esse contrato e acompanha o desenvolvimento disso para o progresso da vigilância sanitária, então é só essa pontuação que eu gostaria de fazer, vou passar a palavra para a Grazi e fazer as considerações dela, obrigado. Obrigada, Tom, grande parceiro como o Gilherme colocou, a ideia foi de fato de provocar mesmo trazendo essas alternativas, a gente até queria ter mais pernas para propor maiores projetos, mas o meu objetivo quando a gente fez o convite foi muito de provocar principalmente de fato essa questão do desenvolvimento da capacidade analítica, que a gente está falando de ampliar a capacidade analítica que está no planejamento estratégico da ANVISA, mas essas questões mais estruturantes e de fato a gente precisa tem que avaliar com o maior cuidado até para ver as responsabilidades como que a gente desenvolve. Mas eu acho que é isso, acho que a gente atingiu o objetivo, aí a gente colocou uma pulguinha para vocês voltarem, pensar e apresentar essas propostas para a gente e a gente sentar e avaliar com o tom das possibilidades. A gente pode receber não, falar não é possível, mas eu acho que o não a gente já tem. Então era isso. Eu gosto do sim. O Toa, ele fala, não, mas aqui dá, a gente nunca recebeu o não, eu acho. Ele gosta do sim, não é, Juliana? É, acho que a gente nunca recebeu o não, sempre a gente buscou alguma alternativa, só que a gente tem sempre que ter aquele cuidado, que acho que tem um slide com o Tom que ele foi bem claro. Isso daqui não substitui a questão daquelas questões de contratações que a gente tem que seguir a lei de licitações e a gente é auditado pelo TCU, então a gente tem que ter bastante cuidado e responsabilidade na utilização desse recurso. A ideia é que a gente desenvolva mesmo o conhecimento técnico e científico para que depois a gente caminhe com as próprias pernas por meio dos processos de contratação. O nosso diretor também conhece muito disso, ele sempre alerta a gente dessas questões, então a gente tem que separar bem e saber porque isso a gente pode ser auditado, pode não, a gente é auditado, então a gente tem que ter bastante responsabilidade e consciência nisso. Uma coisa que é importante que você está falando, Grazi, é que o projeto, quando ele tem uma característica inovadora, ele é a cara da cooperação internacional. Então, se é um projeto que tem característica inovadora, ele é a cara da cooperação internacional. é para isso que a cooperação internacional existe, ela existe para promover inovação. Então, se é algo novo, algo que não está sendo feito ainda, é algo que pode colaborar para um futuro, uma modernização de algum sistema, isso é a cara da cooperação internacional, isso é bom ter em mente, porque é isso, a cooperação ela existe para ir ainda aonde a agência não consegue ir sozinha. ela ajuda a agência a caminhar com passos mais rápidos aonde ela não está conseguindo ir sozinha com seus próprios recursos, com seus próprios servidores, e existem temas que são temas ainda curiosos, temas novos, que não estão na pauta ainda, e esses temas são muito bem vistos pelas organizações internacionais, é para isso que elas existem, elas existem para apoiar o desenvolvimento tecnológico brasileiro e é nesse sentido que a gente trabalha, então assim, a inovação ela é a cara da cooperação internacional, então se pensarem projetos inovadores, tiverem isso em mente, vai ser sempre bem-vindo, não é, Grazi? e eu me coloco à disposição, agradeço demais o tempo, oportunidade, o convite, e a parceria que a gente mantém sempre, cumprimento a todos vocês, mais uma vez bem-vindos a Brasília, bem-vindos a Anvisa, se sintam à vontade, o nosso e-mail de contato, se alguém quiser tirar alguma dúvida depois, e quiser falar com a gente, quiser esclarecer algum ponto que não ficou claro aqui na apresentação, é simples, é ugp.anvisa.gov.br tá? Obrigado, pessoal. Obrigada, Tom. Convidamos neste momento para proferir o encerramento das nossas atividades a gerente de laboratórios de saúde pública da Anvisa, Senhora Graziella Costa Araújo. Lembramos a todos que após o encerramento desta cerimônia, pedimos que permaneçam no auditório para que realizemos a foto oficial do evento. Oi? Tá me escutando? Não? Bem, acho que concluímos com sucesso, né, gente? Eu não vou fazer esse encerramento sozinha, não. Eu queria que todo mundo da Gelasa viesse aqui, todo mundo. porque é o que a gente fez esse ano, né, pelo... Todo mundo! Então, esse aqui é o time que eu tenho, que eu tenho muito orgulho de estar junto, né, somos todos servidores de carreira da Anvisa, então a gente tem um compromisso muito sério com o que a gente está colocando, com o que foi apresentado aqui. Queria agradecer de coração a participação, o envolvimento, a seriedade com que foi colocado todas as experiências aqui. Acho que plantou sementes muito positivas e importantes na cabeça de várias pessoas. E eu acho que a gente tem que promover isso mais vezes. Se não for possível fazer a presencial, que a gente faça à distância. é colocar a disponibilidade da Gelasa para a gente desenvolver cada vez mais projetos juntos. Acho que 2023 promete muito com essa questão do GBT, não vai ser fácil, não vai ser... Não tem sido fácil. E, assim, a gente entregou muita coisa. Eu queria colocar isso para a equipe, porque na hora que eu falei para o Juliá, na hora que eu comecei a colocar no papel, eu falei, gente, minha apresentação tem 40 slides, não dá, não está cabendo. E ontem eu tive que tirar, ontem tem mais uns 10. Eu falei, meu Deus, mas, assim, do tanto que a gente tem feito, mas, assim, a gente vê que a gente precisa fazer mais, mas, assim, a equipe é pequena, como vocês estão vendo aqui, mas a gente dá sempre o nosso melhor. Eu falei isso na RML Visa, no evento, que a gente não faz o impossível, a gente faz o nosso melhor e a gente vai continuar fazendo isso, é o nosso compromisso. E é isso. Muito obrigada. Ah, tá. Ah, tá vendo? Eu ia esquecer, Edivaldi. Nesse calendário aí que a gente distribuiu, tem uns links, né, a gente quer muito disseminar essa questão do Ava Visa, das redes, então, assim, a gente vai, a gente entregou aqui para vocês, mas a ideia é a gente distribuir para todo mundo, a gente vai enviar, tem uns links lá e essa questão do Ava Visa, o Ed me chamou a atenção aqui, que para a assinatura funcionar a partir do dia primeiro, a gente já tem que fazer o treinamento agora. Então, ele já vai subir isso para o Ava Visa, ele só não subiu ainda porque o sistema estava indisponível ontem, mas ele já voltou. Ele tem essas inconstâncias, mas ele funciona e funciona muito bem, viu? É só insistir lá que ele funciona. Então, ele vai subir, então, a partir de essa semana, a gente já vai disponibilizar porque vocês precisam de realizar a capacitação para poder a gente colocar ele em vigência a partir do dia primeiro. Então, divulguem isso, o evento está sendo gravado, a gente não quis transmitir porque a gente queria as pessoas aqui, mas a gente gravou e a gente vai disponibilizar também a gravação junto com todas as apresentações que foram feitas aqui e eu queria agradecer Cleiton, Geisa, depois eu vou levar o nome de todo mundo. Levanta a mão, gente, me ajuda. A Maria de Fátima, o pessoal do IAU, INCQS, o pessoal da Anvisa também que veio, a Elza, o IAU. Muito obrigada, assim, como eu coloquei, eu tenho certeza que tem boas experiências e boas ideias em todos os lacens, eu acho que a gente tem que trazer isso para cá, nem que for um checklist. O DF também, tem muita coisa, vocês têm que trazer isso para cá, porque é uma coisinha melhor e muito a vida das pessoas, da rede, da atuação de cada um. E vamos fortalecer essa rede. É isso aí, muito obrigada e um excelente retorno para todo mundo. Vamos fazer a foto, todo mundo para cá.